Temos um furo jornalístico connosco está Tarek Shalik, um palestiniano de 20 anos que tem, segundo ele, a melhor profissão do mundo. É homem-bomba. Tarek, porquê homem-bomba? Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, é engraçado que eu antes de deixar uma cratera em Jerusalém vou deixar aqui um furo jornalístico. Ah, se viu? Um buraco, cratera, é tudo buracos. Pronto, é homem-bomba porquê? Homem-bomba realmente porque a minha família é toda homem-bomba. O meu pai era homem-bomba, o meu avô era homem-bomba, o meu bisavô era bailarino. Põe aí nesta, não era? Era o rumo natural porque eu achei que tinha que continuar a construir a obra da família ou, neste caso, destruir porque é com bombas. Isso é uma chalaçazinha. Estava animado. Diga-me uma coisa, porquê fazer carreira no Hamas? O Hamas, eu sou do Hamas desde pequenino. Desde pequenino, eu lembro-me de ser miúdo e ia à segunda-feira buscar o jornal para ver os resultados do fim de semana. E quando o Hamas não matava mais que os outros grupos terroristas eu ficava lixada. Eu levava aquilo muito a peito. Por isso, o meu sonho desde pequenino é vestir o colete de bombas do Hamas. Percebeu? Vestir a camisola, vestir o colete de bombas. É outro trocadilho. A família, como é que reagiu a tudo isto? Pronto, a minha família compreendeu. Eles sempre souberam que eu quis seguir o rastilho ateado pelo meu avô. Percebeu? O rastilho ateado. Pronto, os meus irmãos olham-me com muito respeito. Olham-me com muito respeito. Sabem que o Homem-Bomba é alguém que consegue subir na vida. Percebeu? É como eu falo, um gajo ali por cima. É. E a minha mãe, a minha mãe também aceitou bem. Pôs-me só uma ressalva disso que tu tens é que acabar o curso. Porque o Homem-Bomba sem extorsão não é nada. E nunca se sabe o dia de amanhã. E se o Homem-Bomba não der, precisas ter alguma coisa de te agarrar. Se tiver as mãos, não é? Porque se um gajo não tiver mãozinhas, explodir. Não consegue agarrar. É mais ou menos engraçado. Pronto, eu estudo, mas eu não consigo concentrar nas aulas. Não consigo concentrar nas aulas porque estou com a cabeça sempre nas nuvens. Explode. É tudo, pá. É um trocadinho. Como é que vai ser o seu próximo atentado, já decidido? O meu atentado, que não é o próximo, que é o único, não é? Pronto, eu tenho algum receio porque isto nunca se sabe como é que se passa, não é? A gente não consegue controlar bem e pode ser um fracasso, não é? Por exemplo, o meu primo, Pipas, aquilo correu muito mal. Correu muito mal, o Pipas não reventou em termos. Reventou-lhe só uma perna. Está bem, conseguiu matar um gato que era ainda por cima israelita, era circuncisado. Mas sabe a pouco, sabe a pouco, os meus tios ficaram muito tristes, têm muita vergonha. Eu, aliás, costumo gozar com o Pipas, cada vez que o vejo digo Oh, Pipas, fecha as pernas, pá, tens uma aí e a outra está em pé lá vive. É lixada esta. Agora, a sério, porque também não se pode ser sempre chalaceiro, eu... Preocupa-me, preocupa-me como é que vai ser o meu atentado. Eu tenho um pesadelo recorrente em que eu estou num autocarro no meio de Jerusalém puxo aqui a cavilha, mas não acontece nada. Eu não explodo e ficam os judeus a olhar para mim, a apontar e a rir. E eu acordo sempre enxercado e isto anda-me a preocupar muito. Aliás, estou a ficar um... Pá, deixe lá isso, isso não há de ser nada. Quero um cigarro, se posso lhe oferecer um... Isso não mata um gajo. Pá, isso não quero um cigarro, que isso ainda mata um gajo. Pá, não, não, deixe lá. Diga-me uma coisa, depois da explosão como é que acha que vão ser as coisas? Olha, depois da explosão, pá, depois da explosão, pá, vou ao céu, está lá com o profeta, com 70 virgens, vai ser um regabof, aquilo, pá. Já alguma vez esteve com uma virgem, Tarek? Já, já, já estive com a minha irmã. Não, mas sexualmente? Sim, com a minha irmã. Tarek, uma virgem dá muito trabalho, sabe? Primeiro tem que ir convencer que gosta dela, não sei se sabe disto. Convencer que gosta dela, tem de convencer que não a vai magoar, a Nal está fora de questão, não sei se tem consciência desse tipo de coisa. Mesmo que seja muito fraquinho, ela vai querer abraçá-lo muito até de manhã. É muito, muito chato. Isto tem ar de ser trabalhoso, pá. Isso, olha, lá está, não admira que lhe chamem a eternidade. Mas uma piada é isto, se calhar, olha, até se calhar eu largo isto do homem-bombismo e dedico-me à comédia, que é que, olha... Não, é melhor não. Não? Bom dia. Obrigado. Hoje, um drama da vida real. O homem que quer mentir, mas não consegue. Sr. Fernando Fosseca, se eu percebi bem, o senhor é incapaz de mentir, não é? Não, nem pensa a mim. Portanto, o senhor, como mentiroso, é muito mal. Não, eu sou excelente. Sou muito bom, sou bastante razoável, sou mais ou menos, sou friquinho, sou mal. Sou mal. Sou mal. E o que é que faz na vida? Qual é a sua profissão? Eu sou astronauta, quer dizer, sou piloto de aviões, sou gigolone, não é? Sou carteiro, sou carteiro. E como é que se define sexualmente na cama? Sou um leão, sou um toiro, sou um lobo, sou um cão, sou um cão, sou um rato. Sou um rato. Sou um rato eunuco. Um rato eunuco, virgem e homossexual. Bom, muito obrigado, Sr. Fernando Fosseca. É tudo, foi mais um caso da vida real. Tá? Foi a primeira vez que eu apotentei o programa. Acha que estive bem? Então não esteve, vê-se que é um homem muito inteligente. Petalhão. Petinho, vá. É vivaço, vá lá. É normal, é estúpido, para ser. Boa noite. Bem-vindos a mais uma edição das grandes, grandes questões do nosso tempo. Comigo hoje tenho o presidente da junta de freguesia de São Jorge da Morronhanha. E vou começar a entrevista com a grande questão do nosso tempo, que é a paz mundial. Sr. Presidente, acha que a solução para a paz mundial passa pela resolução da questão palestiniana? Olha, nós lá em São Jorge da Morronhanha também tivemos para lá umas guerras muito chatas. Porquê? Porque há lá uma viúva, que é a Gertrudes, uma viúva, por acaso, ainda bem boa, que a minha mulher não sabe disto, mas isto vai passar depois na televisão ou... Ah, então depois faz favor de me avisar, que é para eu mandar cortar a luz na vela. Mas, pronto, há a Gertrudes. A Gertrudes tem um terreno que é costas com costas, com o terreno dos Fonsecas. E há uma nespereira velha, que há lá, e os Fonsecas querem botar abaixo a nespereira, os Gertrudes não querem botar abaixo a nespereira. Os Fonsecas para quê? Porque os Fonsecas querem pôr, um daqueles anões que há, todo engesso pintado, que se compra nos mosqueteiros, por acaso, anões bonitos, que aquilo até faz um efeito que coisa... Um até mija e tal. Bom, bota abaixo a nespereira, não bota abaixo a nespereira, quando eu também posso chegar lá, o que é que eu faço? Meus amigos, vós andais aqui a amagar com a tropa. E, juizinho, é que é preciso, faz sabor. Resolve o seu assunto. Resolve o seu assunto. Portanto, quando a liderança é forte e é capaz, não há guerras. Portanto, eu acho que o mundo devia, se calhar, olhar para São Jorge da Morronhanha. Bom, vamos passar à segunda questão, que é sobre a eutanásia. Sr. Presidente, é a favor da morte medicamente assistida? Essa é outra, porque em São Jorge da Morronhanha nós tivemos, este verão que passou agora, uma praga de ratazanas. Praga de ratazanas essa que me deu água pela barba, porque muita gente, ah, sou presidente e tal, não pode matar as ratazanas, se quer ratazar, o que é que eu faço? Carreguei as carrinhas com 605 forte e pensei, para mim, eu vou dizimar estas putas, vou matá-las, vá, vou matá-las. Não, mas pode-se falar em morte assistida? Por mim pode, quer dizer, o programa é seu, o meu amigo fala o que quiser. Agora, neste caso, sim senhor, houve uma morte assistida, posso dizer que houve. Porquê? A ratazana é um bicho curioso. É um bicho que quando o 605 forte lhe aterra no buxo, é um bicho que sai da toca e vem para a praça pública e fica a andar à roda e fazer uma guinchadeira que, uma coisa... E iau, à roda, à roda. E o que é que se passa? Eu assisti a muitos destes casos, assisti a muitos destes de ratazanas a andar à roda e a guincharem. Logo, se eu assisti, e muitas delas tenho até registradas em vídeo ou amador, mas numa próxima oportunidade posso mostrar, mas se assisti, lá está, é morte assistida. na minha ideia, quer dizer parece-me que é vamos à terceira questão a terceira questão que é um clássico no nosso programa que é a questão das questões e que se prende com qual é para si o caminho para a felicidade ora, não lhe sei não lhe sei dizer qual é mas posso-lhe garantir uma coisa se há buracos nesse caminho são da responsabilidade da anterior autarquia porque eu alertei na altura, alertei por exemplo, quando estava a pavimentar a rua do Coreto que aquilo não era a maneira de fazer a macadâmia o que é que sucedeu? Às primeiras chuvas aquilo derrete para esse açúcar e o caminho da felicidade realmente não lhe sei dizer vou-me interdar desse dossiê que não tenho, mas se está com uma rua do Coreto meu Deus, aquilo valha-me Deus eu confesso que não era disso que eu estava à espera não era disso que eu estava à espera pensava que nós íamos aqui discutir as questões com grande profundidade estava à espera de menos referências a São Jorge da Morronhanha que fôssemos ao âmbito das questões mas pronto, não é possível vamos ficar por aqui boa noite boa noite senhor, agora quando voltar lá para São Jorge da Morronhanha vai de comboio ou vai apanhar o autocarro? sabe que por volta de 1890 a 1891 Frederico Nisse denunciou as categorias a prior que tinham sido postuladas por Emmanuel Kant não sabe o que é que sucede? o que é que diz Frederico Nisse? diz-nos tão somente isto estas categorias não passam de necessidades que têm raiz corporal e até socioeconómica maneiras que muito provavelmente eu irei de comboio мотри-lo ลar olá olha olá olá coloca você às vezes olá olha conversa Tá bom, gatinho? O coelho? O quê? O coelho, o coelho. Não, você disse o gatinho. Eu? Não. Coelho. Coelho. Tá bom? Tá bom, tá. Aí está. Isso é que é preciso. Se calhar vem mais um jarrinho de vinho branco. O quê? Vinho, vinho. Não, você disse urina. Eu? Não, o vinho. Vinho branco, fisquinho. Vinho branco, fisquinho. Traga lá mais um jarro, traga. Aí está. Sim, sim. Sobremesa, se calhar, caía bem uma tacinha de mousse. Cocó? Não, não, mousse. De mousse. Você disse cocó? Não, uma tacinha de mousse. Tacinha de mousse. Faz algum sentido uma tacinha de cocó? Estamos aqui é para servir o cliente, o idiota. Cliente? Não, o idiota. Chupa lá, você chamou-me cliente. Não, 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 não. O idiota. Eu disse idiota. Foi, foi. Foi. Idiota. Interrompemos aqui o nosso serviço noticioso para uma informação de última hora. Foi visto passear-se no centro da cidade um cão gigante. Vamos desde já para o local com o nosso repórter Luís Fonseca. Luís, tens alguma informação sobre a existência do dito cão gigante? É verdade. Encontro-me aqui no local onde temos a prova definitiva da existência desse tal cão gigante. Uma nota pessoal. Também eu não acreditava nos relatos populares sobre tão bizarra criatura, mas depois disto que vamos ver não sobram dúvidas. Cá está o local onde esse cão gigante se aliviou, não é? Cá está, desde lá de cima até aqui. E aqui estamos pela segunda vez a entrar em direto porque temos a segunda prova da existência do cão gigante. Senhor José Fonseca, como é que ficou neste estado? Bom, quer dizer, eu vinha daquele lado, não é? Vinha dali e quando atravessa a estrada, quem é que se cruza comigo na passadeira? Um cão gigante. Quando se cruza comigo dá-me uma lambidela e eu fiquei neste bonito estado, não é? E agora eu gostava de saber é quem é que se responsabiliza por isto. Porque, quer dizer, como é que agora vou pegar ao trabalho assim, não é? Está boas sim. É uma tragédia. Uma tragédia. Boa tarde. Hoje temos uma entrevista com a mulher que não acredita que o marido anda metido na droga. Dona Filomena Fonseca, a senhora não acredita que o seu marido anda metido na droga? Não, eu não acredito. Porquê? Porque eu perguntei-lhe. Eu disse, ô homem, tu andas metido na droga? E ele disse, não mulher, agora fecha a porta que as aranhas gigantes querem-me agarrar para me obrigar a casar com o elefante de cor-de-rosa. E porquê que a senhora acha que ele vê insetos gigantes? Olha, não sei. Não sei, mas pensei para mim. Filomena, tens que ter cuidado com o género de limpeza que andou a fazer em tua casa, porque deixar teias de aranha e ainda por cima gigantes é um desleixo. Isso não a preocupa? Preocupa. Preocupa porque sabe que é cada vez mais difícil encontrar boa criadagem hoje em dia, não é? Ainda por cima é esta que eu tinha. Eu não sei o que é que ela fazia, a lavar a louça, mas ela queimava-me as colheres todas por baixo. Eu lembro-me até de lhe dizer, ô Alzira, tu isto não tens jeito nenhum, estás-me a dar cabos às pratas que ainda por cima são do melhor estenho que há. E diz-me ela, ah, dona Filomena, eu não sei de nada, isto aqui é o seu marido e os caldos dele. Acha que ela estava a mentir? Eu acho que sim, sabe? Eu acho que sim, porque o meu marido, caldos, não pode ser, porque o meu marido não gosta de cozinhar. O meu marido foge da cozinha, aliás. O meu marido, para fazer uma coisa tão simples como uma limonada, pega-nos limões e vai-se fechar na casa-banho. Portanto, a senhora acha que ele leva os limões para fazer limonada? Eu acho que sim, porque ele fica com uma azia terrível. Eu digo-lhe até, homem, tu não vais pôr a fazer limonada antes de dormir, que ficas com azia. E ele mesmo assim vai e mesmo assim fica, claro. Depois vai-lhe para a cama, está-se a contorcer, fica a noite toda a contorcer-se agarrado à barriga, cheio de suores, vomita, fica ali com o refluxo a ir e vir, e ir e vir, e ir e vir. E surgem-me os lençóis todos, e depois normalmente sou a calma quando chamo o cajó. Quem é o cajó? O cajó é o médico dele, é um médico particular que vai lá à casa, é muito simpático, traz os remédios e tudo. Não acha que ele pode ser dealer? Olha, eu não sei qual é a especialidade dele, mas a ser alguma eu gostava que fosse fígado, porque assim ajudava e tratava-nos também da hepatite. Portanto, a senhora e o seu marido têm hepatite? Sim, nós padecemos de hepatite, aliás fui eu que lhe paguei, porque eu tenho um hábito, não é? Que é não andar com cuecas, uma coisa que me ficou desde as escolas de freiras. E então, quando eu experimento roupa nas lojas, penso que é daí que se apanha. Portanto, não acha que pode ter sido o seu marido a pegar-lhe a si? Não, não pode ter sido porque o meu marido não compra roupa, se eu compro a roupa dele. Sim, mas ele pode ter apanhado hepatite ao partilhar seringas. E não me cheira, sabe? Não me cheira por uma ordem de razões, que é o meu marido não gosta de partilhar. Ele é filho único, sabe? É gente que é muito torcida, não gosta de partilhar nada com ninguém. Bom, obrigado por ter vindo. Espero que não sofra represálias do seu marido por ter vindo até aqui. Ah, não, não. O meu marido não se importa nada que eu tenha vindo cá. Não. Então, mas porquê que a senhora tem de se disfarçar, sendo assim? Disfarçar? Eu não estou disfarçada. Então, e essa peruca? Peruca? Isto não é peruca, isto é o meu cabelo. Então, e essa maquilhagem é exagerada? Mas eu hoje nem pintei. Bom, ficamos por aqui. Para a semana, junte-se de novo a nós para entrevistar o homem que não acredita que a filha é prostituta, apesar de fumar e tratar os homens por tu. Boa noite. Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, Srs. Deputados, Há exatamente um ano e meio estivemos aqui reunidos nesta mesma Câmara e escutámos promessas. Promessas que, infelizmente, e mais uma vez, acabaram por não se cumprir. Muito bem! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Não é nada disso! Não é nada disso! É mentira! É falso! É falso! É falso! É falso! É mentira! É falso! É falso! É falso! Como é que se atreve a dizer isso? Passou a última legislatura a apresentar propostas concretas, a apresentar propostas concretas que o Partido de Vossa Excelência passou a legislatura inteira a meter na gaveta. Que vergonha! Que palhaça! Como é que permite isto... É um respeito, Presidente! Vossa Excelência! Como é que permite isto... Vossa Excelência! Vossa Excelência e o seu Partido... Vossa Excelência e o seu Partido... Vossa Excelência e o seu Partido votaram contra o nosso projeto de lei para a diminuição dos preços dos sapatórios. Vossa Excelência e o seu Partido aumentaram em mais de 30% os impostos sobre as buzinas. Vossa Excelência e o seu Partido implementaram uma política permissiva de fronteiras que permite que cada vez mais palhaços estrangeiros venham para o nosso país e que usam para os empregos aos palhaços portugueses. Muito bem! Muito bem! Muito bem! Bravo! Neste país, Sr. Primeiro-Ministro, há palhaços portugueses que são presos por usarem as flores que esguicham a água em transportes públicos, enquanto há palhaços estrangeiros do Oeste que espetam o contato de Santili, na cara de trazidos que nem se acontece nada, Sr. Primeiro-Ministro! Neste país, Sr. Primeiro-Ministro, temos os balões mais caros da União Europeia. Antigamente, um palhaço com o salário mínimo conseguia adquirir balões para fazer um pônei, dois cachorrinhos e três chapéus. Hoje em dia, Sr. Primeiro-Ministro, o salário mínimo permite comprar um balão deste. O que é que se faz com isto, Sr. Primeiro-Ministro? Explica aos portugueses o que é que se faz com isto. Eu digo-lhes o que é que se faz com isto, Sr. Primeiro-Ministro. Está para fazer isto? É pá! Palhaços! O que é isso que eu sei o que é isso? Palhaços! Está aqui escrito! Palhaços! Está aqui escrito! Palhaçada, pá! Que palhaçada, pá! Está aqui escrito! Palhaçada, pá! Que palhaçada! Olê! Olê! Está aqui escrito! Palhaçada, pá! Que palhaçada, pá! Palhaçada, palhaçada, pá! Olê! 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 Olha a Dona Sandra! Olá! Como está? Está mais magra? Ah, sim! Estou, obrigada! Sim, senhora! Fiz uma dietazinha! Uma dietazinha? Quer dizer, fez uma dietazona! Está muito mais magra! É, mas eu sinto-me melhor assim, sabe? É natural! É que estava mesmo muito gorda! Estava gorda! Estava... Estava... Estava fortezinha, de facto! Estava um bocado mais forte, mas... Forte... Forte é o Targent a borda! Estava... Estava gorda! Estava... Agora está bem! Estava bem assim, acho eu! Estava belufa! E gorda! Bem... Também... Estava, estava, estava... Não era bem assim, acho eu! Estava belufa! Estava belufa! Pronto! Estava belufa! Vias que... Não sei... Parecia uma porca! Parecia uma banhosa! Muito... Muito... Era, era, era. Mas quer dizer... Às vezes fazia-me lembrar uma mula. Fazia-me lembrar uma mula de gorda, uma pança grande e pesadona. Não sei, estava nojenta. A pessoa olhava-se para si e dava vontade de vomitar. Parecia que largava gosma, não sei, parecia que era sebo, que tinha agarrado à pele. Era uma coisa de banha. Sentiu-se mal, com certeza. As dietas é no que dá também. O próximo convidado é um jovem que tem tido poucas ou nenhumas oportunidades de mostrar o seu valor. É declamador de poesia. Chama-se César Fonseca. Vamos ouvi-lo. Batem leve, levemente, como quem chama por mim. Será chuva? Será que tanto gente? Gente não é. Certamente. E a chuva, que não bate assim, é talvez a ventania. Mas há pouco, há poucozinho, que nem uma agulha bolia. Na calma, melancolia, dos cunheiros do caminho. Mas vá, para tudo, é pá, para tudo. Ó César, você não me tinha dito que era sicioso, pá. Não, eu no mail que vos mandei, escrevi, tem uma maneira muito especial e original de dizer os poemas. Especial e original é uma coisa, agora, não se percebe nada do que você diz, francamente, pá, então. Seja mãe de um poema que só tem essas. Se é louco a lixar um gajo. Olha, desculpe, por acaso tem horas? Tem horas? Tenho horas, tenho. O que achei eu, pá? Não, a sério, eu precisava mesmo de saber as horas porque tenho uma reunião importante. Tens uma reunião importante, deves ter, deves. O que achei eu, mãe? É mesmo importante e se chego atrasada posso mesmo até ser despedida. Pode ser despedida, pode. Mas eu ando a comer gelados com a testa aqui. O que achei eu, pá? Olha lá, porquê que o senhor está a dizer isto? Eu só lhe perguntei as horas porque tinha um relógio sem pilha. Mas eu nasci ontem, relógio sem pilha. O que achei eu, pá? Olha, sabe que você tem razão. Eu, de facto, não queria mesmo nada a saber as horas sem pilha. O que eu realmente quero é que você me pessoa por trás, à bruta. E enquanto me puxa os cabelos, me chama-me homens. O que é que eu te pudeu por trás à bruta enquanto puxa o cabelo e te chamo-me homens? Deves querer, deves... O que achei eu, pá? É... Andar. Palhaço. O homem é quem parece que aconteceu não sei quê. Meu amigo, isto que aconteceu foi muito simples, meu amigo. O que aconteceu é que eu chego aqui e sou logo confrontado com certas e determinadas situações. Ah? E eu digo, então mas como é que é? E os gajos, ah e tal. E eu, ah e tal, não. Ah e tal, não. Então eu venho lá de baixo e dizem-me que não sei quê. Chego cá sim, mas afinal parece que não. Em que é que ficamos? E os gajos, ah, não sei o que mais. E o camandro? E eu, mau. Queres ver que a gente tem que se chatear? Porque isto não pode ser. Eu sou um gajo que está aqui a trabalhar. Eu quero trabalhar. E dizem-me, como eu aqui ouvi, dizem-me, ah não sei quê, mas o que é isto? O que é isto? Isto não se faz, porque eu sou um gajo que dou-me bem com toda a gente. Sim senhor. Dou-me bem, para mim está tudo bem. E fazem-me isto. E há gajos que andam para aí e fazem 30 por uma linha. E depois passa tudo e encola-me. Que é coisa que eu não percebo. É que eu assim não venho, deixo-me vir aqui e vou fazer a minha vida para outros sítios. Sítios onde inclusivamente a malta me diz, é pá, e tal, sim senhor. E é para lá que eu vou, deixo-me vir aqui, pá. Porque quando eu vejo cá aí palhaços, pá, que falam, 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 pá, eu não os vejo a fazer nada, pá. Fico chateado, com certeza que fico chateado, pá. Está a perceber? Boa tarde, faltam escassas 16 horas para o grande derby e eles já estão nas bancadas. Estavam preocupadinhos que o estádio viesse a encher. Com a claque que tem dado que falar no mundo do futebol. Raul, o que é que distingue a vossa claque das outras claques? Olha, a nossa claque não agride, a nossa claque não ofende, a nossa claque não aleija, no fundo, a nossa claque não entra no campo do desagradável. E o que é que costumam cantar na vossa claque? Olha, por exemplo, entoamos uma cantiga que fui eu que escrevi, que é assim, E quem não flete ligeiramente as pernas, não é cá dos nossos. Todos. E quem não flete ligeiramente as pernas, não é cá dos nossos. Flete as pernas, quem é a verdade não costuma ser. Quem não salta? Sim, mas repara, fletir as pernas tem um efeito tão ou mais espetacular do que o salto. Além disso, não põe em causa a nossa integridade física. E mais, eu possuo artroses ao nível dos tornozelos e parecendo que não o saltar aleija. E como é que vocês mostram, por exemplo, desagrado em relação à arbitragem? Não, não, nós não mostramos desagrado em relação à arbitragem, pois o árbitro... Senhor árbitro! Ah, peço desculpa, pois o senhor árbitro da partida tem tanto direito a errar quanto nós. Sim, sim, mas às vezes ficamos mesmo arreliados que diabo. Nessas alturas quase que cegamos de fúria e então entoamos... O árbitro foi extremamente incorreto. Ah, pois foi! O árbitro foi extremamente incorreto. O árbitro foi extremamente incorreto. Sim, não tínhamos combinado que eram só duas vezes? Sim, não há necessidade de andar a massacrar o senhor árbitro. Peço desculpa a todos vós e a quem nos segue lá em casa também. É que parece-me que já estás a pisar a linha. Vocês vivem os êxitos e os fracassos da vossa equipe intensamente. O que sentem quando a equipe ganha? A pena. A pena dos nossos adversários, coitado. É verdade. Por exemplo, quando estamos a cantar 2 a 0, enquanto as outras claques maldosas pedem só mais um, nós não. Nós temos uma música, que também fui eu que escrevi, que é assim... Equipa, por favor, não marquem mais golos, pois o nosso adversário já está aborrecido. Ah, pois está. Equipa, por favor, não marquem mais golos, pois o nosso adversário já está aborrecido. E não têm medo das outras claques? Não, não se preocupe. Porque se as outras claques vierem para nos arreliar, nós sabemos muito bem o que fazer. O quê? O quê? Fazemos logo queixa às autoridades competentes. É logo, é logo. As pessoas julgam que nós somos molinhos, mas não. Muitas vezes, chega-nos a saltar a tampa. Às vezes. Ele é quase maluco. Olha, ainda há dias, estava um senhor que nos começou a injuriar no estádio. E digo eu, olha, sabes o que é que te vou fazer? Mas já começou a injuriar, mas mesmo à grande, a dizer inclusivamente que eu parecia um falhaço e que deveria estar calado. O que é que você fez? Rigorosamente nada. Mas, imagina, nada. É verdade, é verdade. Atenção, mas aquilo, ele ignorou, mas não foi um ignorar qualquer, hein? Aquilo foi um ignorar duro, com maldade, porque tu nem olhaste numa única vez para o homem. Nem quando levou, com a cor da laranja no olho. É verdade. Isto é para que as pessoas percebam. E mais, eu sou homem para, muitas das vezes, mandá-los irem dar uma volta ao bilhar grande. Bilhar grande? Oh, José, o que é que nós tínhamos acordado previamente sobre o uso deste tipo de linguagem na nossa claque? José, tu agora ultrapassaste a linha. Peço desculpa, tanto a vós que aqui estáis, como lá em casa. Desculpa, já não bastam. Tens que abandonar a claque e é agora. É verdade. Estais a pôr-me fora da nossa claque? Sabéis o que sois ambos? Dois patifes! Já não és um de nós, pois foste mal educado. Já não és um de nós, pois foste mal educado. Boa noite. Temos hoje connosco Rogério Fonseca, o escritor. Rogério Fonseca, que passou os últimos dois anos na prisão, cumprindo uma pena de dois anos por tentativa de matrimónio com um trem de cozinha. De volta à liberdade e ao convívio de todos nós, Rogério Fonseca lançou um novo livro, que é um relato das experiências do Cárcea. Rogério, explica-me este livro. Este livro é um diário, não é? É um diário destes dois anos, longos anos da minha vida. As pessoas desconhecem que a experiência do cárcere pode ser uma coisa inolvidável. Se me permite, eu até liguei aqui uma passagem, por favor, aleatoriamente. Dia 13 de Fevereiro de 2003. Hoje, apanharam-me no ducho e sodomizaram-me à bruta. Cá está, é uma passagem rápida. Eu posso ler outra, dia 25 de Agosto de 2003. Hoje, apanharam-me no ducho e sodomizaram-me à bruta. Como vê, são fragmentos de uma experiência riquíssima, da qual eu posso ainda destacar um outro pequeno episódio, que se passou no dia 27 de Setembro de 2003. Hoje, apanharam-me no ducho. Não, esta não, esta não. Vou ler antes uma aqui, que se passou um pouco mais à frente. Dia 13 de Novembro de 2003. Hoje, apanharam-me no ducho e sodomizaram-me à bruta. É impressionante. É, de facto, de veras impressionante. Todo o teu relato é um fresco, um fresco vivo. Mas, Rogério, sei também, contou-me um pequeno passarinho do mundo editorial, que o teu livro compreende também uma secção de poesia. Não, é verdade. É verdade, porque dois anos de cárcere acirram a veia poética de um homem. Calculo. Eu tenho aqui uma poesia intitulada Solitária, que posso passar. Solitária. Mal saí da Solitária. Apanharam-me no ducho. E sodomizaram-me à bruta. É riquíssimo. Rogério, só uma pequena parte. Não tens nada na tua obra que não envolva ser apanhado no ducho e sodomizado à bruta? Não, naturalmente. Naturalmente, como deves imaginar, dois anos de cárcere. Contribuem com um conjunto de experiências extremamente vastas. Eu tenho, por exemplo, aqui uma poesia... Por favor. A que chamei Pão Nosso de Cada Dia e que, no fundo, fala sobre a experiência de alimentação no cárcere. Eu posso passar... Passar. Passar. Mal acabei de jantar. Apanharam-me na cantina. E sodomizaram-me à bruta. É impressionante, é impressionante. Rogério, obrigado por estares aqui. Obrigado. Obrigado por partilhar. Obrigado. Se o seu espectador não saia do seu lugar, nós voltaremos para a segunda parte com outro escritor, Miguel Fonseca, que, curiosamente, também esteve um ex-presidiário, que lançou um livro de poesias, da qual, se me permitem, irei ler aqui um excerto, uma pequena poesia, chamada Solitária. Solitária. Hoje, o Rogério Fonseca saiu da Solitária. Apanhei-o no ducho. Isto tudo misei-o à bruta. Obrigado e até já. O Miguel vem aí, vai... Vai já ir para a segunda parte. Vai passar por cá, não é? Sim, sim, sim. Então, se calhar, eu vou... É? Se calhar, e andando, está bem? Mas... Mas é embora? É melhor, é melhor. O Rogério? É melhor. Fica, Rogério. Não, é o Miguel... É melhor. O Rogério, por favor. É melhor. Fica, Rogério. Rogério. Então. Boa noite. No seguimento dos acontecimentos da passada semana, temos hoje connosco o engenheiro Rodrigo Fonseca, responsável por coisas. Boa noite, senhor engenheiro. Olá, boa noite. Antes de mais, quero começar por dizer, está frio. E sobre o que se passou na semana passada? Sobre os acontecimentos da semana passada, ainda bem que faz esta pergunta, eu vou fazer aqui um diagrama, que é uma coisa assim simples, mas que eu penso que está ao alcance do público lá de casa, perceber o que é que realmente se passou. O senhor engenheiro está a brincar, não é? Ah, desculpe, tem razão, tem razão. A orelha, de facto, aqui tem de ser maior. Assim, sim. Muito engraçado, extremamente engraçado. Senhor engenheiro, o que é que se passou a semana passada? Diga lá, por favor. Não digo. Não, mas repara, os nossos espectadores gostavam de saber... Não estou a ouvir, não estou a ouvir, não estou, não estou a ouvir, não mandas em mim vezes infinitos, não estou a ouvir. Senhor engenheiro, está a ser um bocadinho infantil. Ah, quem diz é quem é, estás-te a vir ao espelho, olha. Não, eu peço imensa desculpa, mas não está a ser possível, realmente. É para o que é isto, pá? Não sei, o ar é de todos. É para tirar daqui o pé, pá. Não sei nada, não pode tocar. Não estou a tocar, o ar é de todos. É de todo impossível continuarmos com esta entrevista, eu peço imensa desculpa, mas realmente não é... É para o que é isto, pá? É para o que é, é para... Horrível, pá, que pivete, pá. É para... É para horrível, pá. Toma. Horrível isto, pá. Toma. É para horrível. Que pivete horrível, pá. Tire daqui o pé, pá. O ar é de todos. É para tirar daqui o pé, pá. O ar é de todos. Tire daqui o pé, pá. O ar é de todos. Não estou a tocar, não podes tocar. É para tirar daqui... É para, vá-se embora, pá. É para, desapareça. Não podes tocar. Pivete, pá. Boa tarde, estamos aqui nas instalações do Sport Football Club, onde esperamos a qualquer momento a saída do presidente por esta porta. Alegadamente, o presidente foi a um tribunal apresentar queixa contra dois árbitros por corrupção. Vamos saber se é verdade. Aqui está ele. Senhor Presidente. Senhor Presidente. Presidente, confirmo que foi a apresentar queixa de dois árbitros por corrupção. Confirmo. Reuni-me com os órgãos sociais do meu clube e decidimos pôr um ponto de final nesta vergonha, não é? O que é que quer dizer com isso? Está-se a referir a quem concretamente? Olha, eu estou-me a referir a caso de toda a arbitragem. A arbitragem é uma vergonha nacional, é sim, senhora. Mas o que é que quer dizer com isso? Está-se a referir a que árbitros em concreto? Olha, eu em concreto, maiormente inomeada, estou-me a referir aos seus árbitros, Ricardo Fonseca e aos seus árbitros, Tiago Fonseca, que eu tenho aqui, atenção, as provas, os recibos, eles receberam do meu rival do clube futebol esportivo, tem aqui os depósitos em numerário, podem ver, são cerca de 10 mil euros para cada na conta 007461444321 e na conta 7, 7, 8, 4, 16, 32, 9, 17, 26 do Banco Internacional, aí está. E aí está, é a confirmação esperada. Mas o que é que quer dizer com isso? Então, o que é que quer dizer com isto é que o senhor árbitro, Tiago Fonseca e o senhor árbitro Ricardo Fonseca, portanto, foram pagos para prejudicar a minha equipa, não é? Portanto, não vai concretizar? Meu amigo, mais concretizar que isto, eu já disse, Tiago Fonseca, Ricardo Fonseca, está aqui os talões. E os nomes, os nomes? Quando é que vai anunciar os nomes? Mas, ó meu amigo, então eu não disse já Tiago Fonseca, Ricardo Fonseca? Portanto, vai manter tudo isto meio vago, não é? Como de costume, aliás, no futebol português, não vai mesmo concretizar essas acusações vagas. Mas, ó meu amigo, o que acabei de dizer é o senhor Tiago Fonseca, o senhor Ricardo Fonseca, tenho aqui, olha, vem aqui, vem aqui, você está a ver, são uns coisas, uns talões, pá! Não vale a pena, não vale a pena. Já nos habituámos a ver este filme no futebol português, as acusações são sempre vagas, não há a coragem de apontar o dedo a quem realmente prevaricou e uma última oportunidade, senhor presidente, não vai revelar? Mas eu apontei o dedo, é o ponto, é Tiago Fonseca, é o Ricardo Fonseca, mas eu estou a dizer, pá! Não vale a pena. Não vale a pena, é assim que funciona o futebol português. Nós bem insistimos, mas não arrancamos mais nada destes dirigentes. Idiota, há aqui um dado novo, quem é idiota? Você é idiota, pá! Também não se vai dizer quem é o idiota, não vai concretizar. Você, você, homem, você é um idiota, quer dizer um idiota de tudo tamanho? Não vale a pena, não vale a pena também nesta questão, não vamos... Como é que você se chama? Carlos Fonseca. Então, é o que é dizer aqui, em direto para a televisão, o senhor Carlos Fonseca, repórter da televisão, é um idiota. Você é um idiota, pá! Já percebemos que não vamos arrancar o nome desse suposto idiota, não vale a pena, vamos ficar por aqui, porque realmente... Mas você está pardo! É perder tempo, é perder tempo, nós fazemos as perguntas, as respostas não são dadas, nós não temos essa responsabilidade, não é? Palhaço, é um palhaço, pá! Olha, ó Fonseca, acho que agora era contigo, pá! Por acaso, agora acho que era contigo, hein? Vá lá, nesta questão... Apontou o dedo, não é? Bom, Fonseca, eu te chamei para esta reunião de emergência porque... Acabei de receber este relatório, pá! E isto indica claramente que vamos ter de fazer um downsizing, pá! É, mas deixaram-me assim tanto os lucros do merchandising, hein? É pá, infelizmente a situação está tão má, pá, tão má, que até já tivemos de recorrer ao factoring, pá! É, pá! Então, deixe-me adivinhar, chefe, a solução está em fazer um outsourcing! É pá, foi essa a decisão da holding, pá! Encomendámos um benchmarking, pá! E indicou logo que tínhamos de cortar no marketing, pá! Imagino que até as viaturas já adquirimos em leasing, pá! Mas não dá para fazer um renting, por exemplo? Não dá, pá! Não dá porque... Não dá? Porque o nosso contrato já não permite nenhum upgrading, pá! Já não permite nenhum upgrading, pá! Ah, então e o networking? Não pode ser uma solução, o networking? É pá, não dá! Pá, aqui não há outro recurso senão recorrer ao outsourcing, pá! Só que isso lixa-me um bocado, pá! Isso põe-me numa posição um bocado difícil! Agora vou ter que ir lá para o meu departamento fazer um despeding! É pá, Afonseca! É vidinho, pá! É vidinho não, chefe! É vidinho não! Porque o chefe bem podia chamar aos outros departamentos, hã? E dar-lhes um responeting, como está a dar a mim! Sim, porque eles o ano passado passaram lá o tempo todo a fazer um preguiçim! Espera lá! É impressão minha ou você está-me a fazer um desautorizim? Olha que eu sou o seu superior hierárquico, está a perceber? Eu não admito faltas de respecting! Ah, chefe! Eu nesta matéria peço desculpa, mas não vou fazer um retratim! Ah, Afonseca, então temos sarilhinho, pá! Temos sarilhinho? Temos sarilhinho, assim, pá! É, é! E se eu disser que a esposa do chefe anda-lhe a fazer assim um encorning com o vizinho do terceiro esquerdo? Isso é aldrabing, pá! Isso é tudo aldrabing! É aldrabing! Isso é aldrabing, pá! O chefe é que está aqui a querer fazer um leishating ao meu departamento e eu é que estou a fazer um aldrabing! Sabe mais? Olha, sabe mais? Eu vou-lhe dar um enxertinho de poada, pá! É? Vou sair mais quantos! Ah, é? Ah, é? Passa-me um larguinho, senhor! Só se você fizer um desculping! Está bem, está bem, está bem, ok! Está? Está bom! A sua esposa não lhe faz um encorning com o vizinho do terceiro esquerdo, não é? Está bom! Assim está melhor, Ingo! Assim está melhor, Ingo! Faz um geralding com o bastão! Filho da Putin, pá! Queria começar por agradecer ao Sr. Padre Saúl Fonseca o facto de ter aceite vir aqui ao nosso programa hoje. Ora, essa é sempre um prazer vir à televisão para falar de Deus, não é? Não seja tão modesto, porque realmente eu conheço muito poucos padres que aceitavam vir aqui ao nosso programa para ser confrontado com os factos com que o Sr. Padre vai ser confrontado. Quais factos? Mas de quê? Mas que hora é essa? Mas quais? O Sr. Padre não sabe. Não faz de quê? Mas o que é que se deu? Então não avisaram? Não avisaram o Sr. Padre? É pá, eu pedi explicitamente para avisarem. Mas o que é que isto... Bom, agora não interessa. Sr. Padre, realmente, vamos então aos factos. Correm rumores na sua paróquia de que o Sr. Padre teria feito uma operação para mudar de sexo e agora é uma mulher. Ah, pelo amor de Deus, quer dizer, isto é uma fantuxada, isto... Oh, meu amigo, estamos com brincadeiras, não se ponha... Isto é para... Isto o que é que... Só para eu perceber, o Sr. Padre não vai admitir, portanto... Oh, meu amigo, isto... Ouça, eu rejeito este tipo de brincadeiras, repudio, com muita bimência. Eu sou um homem de Deus. Uma mulher de Deus, segundo estes rumores, é uma mulher de Deus. Oh, meu amigo, se é para estarmos com brincadeiras, eu assim não. O Sr. Padre vai continuar a recusar que é uma mulher. Pois é, evidente que bom. Não vai admitir que é uma mulher. Isso são falsidades. Vai negar. Isso são falsidades. Olha, ouça, eu para isto, se calhar... Então vou ter que recorrer às provas. Mas quais provas? Eu estava a contar que o Sr. Padre viesse aqui a admitir, mas se não vai admitir, então vamos ter que recorrer às provas materiais que provam que o Sr. Padre, na realidade, é uma mulher. Então vamos ver as provas. Vamos ver as provas. Então ponha lá as provas. As imagens estão ali. Vamos ver as imagens. Ponha lá as provas. Vamos ver as imagens. Eu? Carla Vanessa? Então, era preciso isto? Mas, Sr. Padre, as imagens não enganam. As imagens não enganam. E agora o Sr. Padre pediu ter escolhido o caminho mais digno, que era realmente admitir, não é? Confessar, pedir desculpa à sua comunidade. Mas escolheu este caminho mais difícil, o caminho das provas. Estão ali as provas, não é? E pronto, meu amigo, eu estou a celebrar um casamento. Está a celebrar um casamento. Vai usar a desculpa mais esfarrapada que existe, a desculpa que é usada por todos os transformistas que eu conheço. Mas qual? Ouça, eu estou a... Eu, Carla Vanessa, para que a rapariga diga eu, Carla Vanessa? Casamento. Aquilo era um casamento. Eu, Carla Vanessa... Quer que eu acredite? Ouça... Padre Carla, vamos lá ser sinceros. Marco, Marco... Padre Carla, vamos ser sinceros. Desculpe, meu amigo... As imagens mostraram aqui. Eu não percebo... Não há mais nada a dizer. Não há mais nada a dizer. Ouça, meu amigo, você é aquilo que na Bíblia está descrito como uma besta do c... Está a ver? É o que lá está. Mateus 2, versículo 17. Eu lhe digo mais nada. E realmente isto está-me a dar cabo da vida. Eu... No outro dia cheguei a casa já emborrachado e... Dei uma tareia no meu filho, que tem três meses. A seguir, violei a minha sogra. E o mais grave é que eu nem me lembro que isto aconteceu. Eu só sei que as coisas se passaram porque ela agora não me larga. Eu estou cheio de dívidas. Eu bem tento largar isto, mas é demasiado fome. Eu também tenho problemas com a bebida. Olá, o meu nome é Jorge Fonseca e sou alcoólico. Olá, Jorge. E no outro dia fui com os amigos à tarde e acabei por beber três imperiais e foi o descalabro. Descontrolei-me e fiquei muito alegre e quando dei por mim estava a cantar grandes êxitos da revista. Só isso? Era bom, era. Não, é que além disso também fiquei ligeiramente com azia, que é muito desagradável. Muito desagradável. Fiquei aqui com um ardor, parecia que nem uma bola de fogo aqui no estômago. E o pior, pior, entornei um bocadinho de espuma na minha camisa e aquilo é uma nódula que... Aquilo sai, mas foi um trabalhão para tirar. Está-me a destruir a vida isto. Mas há quanto tempo é que é alcoólico? Eu? Desde terça-feira. Desde terça-feira? Sim. Terça-feira fui almoçar com um colega de trabalho, portanto, o almoço de negócios e ele estava a beber uma garrafinha de vinho e eu pensei, ora, ou bebo uma coca-colinha ou bebo um bocadinho de vinho. E escolhi o vinho e acabei por beber dois copos cheinhos, quase até cima. E aquilo à tarde deu cabo de mim e tive mesmo que fazer uma cesta, 15 minutos de cesta, porque senão não conseguia. Fiz uma introspeção e cheguei à conclusão que o melhor que eu tenho a fazer é admitir. Eu tenho um problema. Ah, meu amigo, você não tem problema. Não, eu tenho um problema com a bebida. Eu tenho um problema. Você não tem nenhum problema com a bebida, acredite? Meu amigo, você está em negação. Eu também estive, mas já admiti que tenho um problema e que eu, Jorge Fonseca, sou alcoólico. Meu amigo, você não sabe o que é ser alcoólico. Sei lá, se você me visse a comer bombons de ginja, não dizia isso, porque eu estou ali e chego a comer aos 5 e aos 6, às vezes 7 de cada vez. Bombons de ginja. Bombons de ginja. Um alcoólico bebe álcool etílico e perfume. Eu, no meu tempo, deitava abaixo um frasco de aftershave por dia. Aftershave. Uma coisa é ser alcoólico, outra coisa é ser párvoa. Desculpem, é aqui o grupo de apoio às pessoas que perderam um filho? Não, não, isso é na sala ao lado. É que eu perdi um filho há pouco tempo e... Preciso de ajuda. Desculpem, é um engano. Coitado. Coitado, sim, senhor. E eu também tive um filho que morreu. Também? Também, é verdade. Ele chega uma vez a casa e diz Pai, eu vou para o curso de filosofia. E eu digo, não vais nada, tu vais é tirar o curso de direito. E ele, não, não, eu vou para a filosofia. E eu, não, tu vais para a direito. E ele a teimar e acabou mesmo por ir para a filosofia. Para mim, morreu. Por isso é que eu me meti na bebida. Quem tem frio, frio. Ah, roubaram-me mal. Roubaram-me mal. Quem rouba a mal. Quem rou... Sim? Então, querida, como é que vai isso? E pá, ainda não inventa nenhum. Não. Estou complicado, e pá. Pois não, e pá, não. Até amanhã, até amanhã invento tudo, de certeza, pá. Afinal de contas, eu sou o gajo que inventou grão a grão e enche a galinha ao papo, pá, eu sou esse gajo. Ora bem. Deixei o meu casaco no restaurante. Quem deixa o casaco... Eu sou o casaco. Eu sou o senhor. Não tô, eu sou o casaco. Eu sou o caça. Não tem tempo. E aí? Pessoa que vai para o abrigo É para evitar o perigo A pessoa que vai para o abrigo É para evitar o perigo É isto pá, é isto pá A pessoa que vai para o abrigo É para evitar o perigo Boa tarde Boa tarde Tem horas que me diga? Ora isto são seis e meia Obrigado Está pesquinho, não está? Tem estado fresco, tem É verdade Qualquer dia chove Capaz Olha, o senhor é que está aí muito bem Debaixo do abrigo, não é? Abrigado, frio Estás muito bem A semear Olha, acho que eu vou fazer companhia e tudo Acho que vou Olha, cá estou eu Também debaixo do abrigo Como o senhor, é? Isto é como diz o povo Quem vai para o abrigo É para evitar o perigo Pois é Como é que é este provérbio Que eu ainda há bocado disse Qual? Que era bem jeitoso Uma rima muito gira E um fundo de verdade Muito bom, não é? Ainda agora disse Não me recorda Qualquer coisa com abrigo E perigo Não Estou a ver Os filhos não se lembram Deu agora Disse aqui um Não? Ah, já sei era Quem vai para o abrigo É para evitar o perigo É um provérbio Sim, mas é muito fraquinho É um provérbio muito pobrezinho Grama, grama encha galinho ao papo Isto é que é um Olha Estes é que eram tempos Em que se faziam bons provérbios Mas entretanto Não houve mais provérbios bons Não? Quem quer evitar o perigo Vai para o abrigo Se trocarmos Não? Provérbios com abrigo Foi nesta estrada que ocorreu um violento acidente Mais um nas nossas estradas Comigo tenho as duas testemunhas Comigo tenho as duas testemunhas que costumam presenciar estes acidentes Um indivíduo que está calmo E outro que está completamente fora de si Qual dos senhores é que está fora de si? Sou eu, sou eu Vamos então começar pelo senhor que está calmo O que é que se passou? Ora bem, portanto o carro vinha em excesso de velocidade nitidamente O gás vinha lançado E depois foi embater no outro que vinha dali Ainda por cima vinha pela direita O homem não tinha culpa nenhuma, pá E depois os indivíduos ficaram em mau estado Porque eu fui dar os primeiros corres Eu e a minha filha fomos os primeiros a chegar O homem estava todo partido, homem Pronto, eu fiz os primeiros corres E tive com ele até chegar à ambulância Que depois o levou, portanto Eu é que fui buscar o braço do homem a valer também É, e depois o carro ficou É um estado, é impressionante Estava num estado lastimável o carro O carro parecia um harmónio, pá Já agora, eu Agora de repente eu também me estou a começar a indignar um bocado É possível trocarmos Se você está mais calmo e mostrar a minha indignação, pode ser? Sim, claro, vamos dizer Eu também por acaso já estou Acalmei um bocado, desabafei Mas o que aconteceu foi o seguinte O carro, o condutor do automóvel que provocou o acidente Um assassino, pá O condutor vinha aparentemente em estado de embriaguez O gajo três andava a vinho E depois, a seguir ao acidente Os carros ficaram em péssimo estado Uma palhaçada era metê-los a todos na cadeia, pá E depois nisto chegaram então os três polícias Peraí, não eram dois polícias? Não, os dois que vinham no carro Mais o outro que chegou de moto depois Ah, tem razão, tem razão Quero agora fazer outra vez de indignada Que eu já me acalmei um bocado agora Não, estou bem, o meu amigo está aí muito bem Não, não, mas eu já estou calminho Quero que você continuare indignado Não, já foi feito Bom, mas se nenhum dos senhores está indignado Se lhe lá ficámos por aqui Uma vez, como estou a dizer que ali em baixo Há pessoas mais indignadas É, isto é... O filho? Será que sabe? Já comia? Fuminha Mas é isso? Claro Boa noite e estamos de volta para a segunda parte do nosso debate sobre o aumento do salário mínimo Um pouco mais serenos, espero Srs. Deputados, alguém sabe em que ponto é que íamos antes do intervalo? Julgo que sim, julgo que sim Julgo que íamos justamente neste ponto Oh Drabeu é o senhor São balelas Oh Drabeu é o senhor São balelas Eu até tenho aqui escrito Tenho aqui escrito Que você é um palero Por amor de Deus O senhor é um demagogo E sabe muito bem que é um demagogo O seu partido é só demagogo O seu partido, o seu partido Ao pé do seu partido Por ali não era um menino, pá Por amor de Deus Eu podia vir à minha casa a leixar Você é um demagogo Srs. Deputados, eu se calhar apelava um bocadinho à serenidade Magogo é o Drabeu E a minha filha de quatro anos Toma-me a filha de você Por amor de Deus Se estivessem no poder Por amor de Deus A minha filha A minha filha Tem que estar protegida De gajos como o senhor O seu partido é demagogo E eu tenho aqui nos meus apontamentos Vossa Excelência É um palermo Está aqui escrito Isso é fiável Pelo amor de Deus Mas claro que é Fui o que escrevi Se os senhores Cortassem na defesa São balelas Depois tenham margem de manobra Para aumentar o salário mínimo Peraí O que é que você disse? O que é que você disse? Hã? Nada, nada Não, não, não Desculpe lá Você disse que eu ouvi Que se eu cortar No orçamento O ministério da defesa Tenho mais margem de manobra Para subir o salário mínimo Eu não disse isso Eu não disse isso Eu não disse isso Ele usou um argumento Ele usou um argumento Por acaso é verdade Eu estava aqui Eu ouvi O senhor de facto Usou um argumento E eu aproveitava aliás Para apelar à serenidade Mas como é que quer Que eu esteja sereno Se acabe de ser acusado De argumentação Por amor de Deus Este debate Nem sequer tem condições Para continuar É que estamos aqui Numa fantuxada A usar com base No uso da razão Não pode ser É que estávamos aqui Nós estávamos aqui Numa troca saudável de insultos Você é um palermo Sim senhor Eu sou um grande palhaço E agora dou por mim E aqui Estou no meio De um debate político Com cabeça a troca e membros Você é um demagogo Você é um demagogo Agora já é tarde Para emendar a mão Já é tarde para emendar a mão Porque você usou ali um argumento É que daqui a pouco Estamos aqui E estamos a discutir questões Que realmente interessam Ao povo português Admito Admito Que estive infeliz Nas minhas declarações Mas se o autor Prestar atenção Vai perceber Que o meu argumento Baseava-se em pressupostos falsos Eu tenho essa atenuante Sim sim meu amigo Mas há Há ou não há Um encadeamento lógico No seu raciocínio Que fez agora há bocado Ah e eu já pedi desculpa Por isso Não vale nem insistir É que nós começamos A usar argumentos Não Por uma razão qualquer Ou por outra razão E quando demos por nós Estamos o que? A prestar contas ao eleitorado E no fim Estamos o que? Numa democracia a sério Por amor de Deus Isso é um alarmismo inaceitável O seu autor sabe Que isso não há hipótese Nenhuma de acontecer Por amor de Deus Desculpa interromper Eu por um lado Apelava um bocadinho À serenidade Por outro Gostaria que retomássemos Algumas questões Que me parece Terem ficado esquecidas Como por exemplo A questão do doutor Da hipocrisia Nojenta Do doutor Abílio Fonseca E uma questão também Que me parece Que ficou esquecida Da atividade profissional Isenta de impostos Que é levada a cabo Pela mãe do doutor Arturo Fonseca O doutor é demagogo A mãe de vossa silência É uma rameira Todo também Por amor de Deus É uma senhora Parecida com a minha mãe Mas não é a minha mãe A mãe de vossa silência Ataca aí na minha rua Por amor de Deus Não diga Eu vi na internet Um vídeo com o doutor Que é uma coisa assombrosa Pois, mas se eu vi Que era atriz Era a mãe de vossa silência Era uma senhora Parecida com a minha mãe Mas não era a minha mãe Já disse Por amor de Deus Insiste na demagogia E na mentira Está bem, está Uma grande rameira Por amor de Deus Grande pega Não acreditar Tudo é possível Vá lá Ainda dá perfeitamente Para dar a volta Entra duro Este gajo é um frouxe Do caraças Mete agora Mete No meio Olha, tu viste 5 para 1 Como é que deixa O gajo entrar por ali Estava-se mesmo a ver Que o gajo ia furar Por aquele lado Impressionante Olha, olha Substituição O que é que vai entrar? Ah, olha É aquele gajo novo O ucraniano É boa ideia Porque o puto é ris Para este gajo A sair Até sair lhe custa Levanta a cabeça Mostra alguma dignidade Esse gajo não tem Criatividade nenhuma Não tem Não tenho Já visto Percebe-se sempre O que é que o gajo Vai fazer a seguir Espera, espera É agora Vai disparar Ah Ah Bolado Como é que este gajo Falha isto Tudo isto Tudo isolado Tudo isolado E o gajo manda-me ao lado Ainda por cima Mesmo no fim Olha, já acabou Não é um gajo a dar dinheiro Para estes palhaços É verdade Quem é que alegou este filme? Isto é pornografia De péssima qualidade Mas é no futebol Boa noite Interrompemos aqui a nossa emissão Para vos dar conta De uma notícia De última hora O mundo vai acabar Dentro de 10 minutos A qualquer momento O Presidente da República Fará uma declaração ao país Enquanto aguardamos Deixo-vos com os conselhos Da Proteção Civil Não façam rigorosamente nada Porque dentro de 10 minutos Todos estaremos dizimados Além disso A morte será extremamente dolorosa Haverá um rebentamento progressivo Inicialmente das veias Da zona das pernas Que se estenderá Até à zona do estômago E progressivamente Aos membros superiores E à cabeça Cujo crânio Rebentará De forma Extremamente aparatosa Já a seguir A meteorologia Está bem Rapaz, está cada vez mais magro Ah, pudera Estou no leste na revista Diz que se parou da mulher Na semana passada Está macilento Cheio de olheira Peço que agora Andei com aquela modelo Ah Mas lembra aquele ator Que entrava naquele filme Ah, pois é Tens razão Faz sim, senhor Mãe, pai Ya Boa Olha Aconteceu-me uma coisa Fui apanhado pela bófia Com uma grama de coca O quê? Tu ouviste isto, Maria Armelinda Olha o que fizeste à tua mãe Calma Atenção Não sou traficante Era para o meu consumo Pois é só uma grama Uma grama? Não te ensinámos já nesta casa Que grama? É do masculino? É um grama de coca que se diz Um grama Agora vai para o teu quarto Até aprendes gramática O nosso convidado de hoje Sofre de um problema raro Ele não consegue manter Uma distância socialmente aceitável Boa noite, senhor Arménio Fonseca Boa noite Eu ia-lhe pedir que se afastasse Só um bocadinho, por favor Ah, com certeza Muito obrigado Então, está tudo bem? Tudo bem, obrigado E a senhora? Também, muito obrigado O senhor onde é que mora? Moro na Buraca Muito bem Gosta de lá viver? Adoro, adoro aquilo Muito bem Temos ainda outro convidado Que não consegue manter Uma distância socialmente aceitável Ele é o Tério Fonseca Senhor Ele é o Tério Fonseca Muito boa noite Olá, viva, como está? Bem, muito obrigado Portanto, senhor Arménio Fonseca Se bem percebi O senhor não consegue Manter uma conversa com ninguém A não ser que esteja A esta distância, é isso? É isso mesmo E o senhor Ele é o Tério Fonseca Não consegue também Manter uma conversa com as pessoas A não ser a esta distância Eu estou a ouvi-lo muito mal Mas eu acho que percebi Eu acho que é verdade É verdade isso Se calhar o que eu ia propor Era que os dois conversassem Se calhar um bocadinho Está bem, vamos a isso Com mim tudo bem É um prazer Deixa de estar aí Deixa de estar aí Deixa de estar aí Eu quero falar consigo Eu gostava de um imenso Falar consigo Eu gostava imenso Falar consigo Fale daí, é sério Não, deixe-me lá Falar consigo um bocadinho Não, eu gostava Fale lá Eu gostava um bocadinho Eu gostava um bocadinho Não, não, nem pensar Como é que é possível Como é que é para falar consigo? Fale daí, mas está a falar bem Tu ouvi-lo tão bem Não sei consigo Não é, não é Fale daí Fale aí Não é, não é Muito bem Tu ouvi-lo bem Fale aí Por favor Boa noite Foi o nosso programa de hoje Até para a semana Fale aí 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 E agora A nossa habitual rubrica De língua portuguesa Oi mano Há muito mano aí a dizer Que o nosso programa se chama Como disse Não está correto pá O nome de nosso programa é Que está a dizer Está mal mano Aqueles manos que chegam ao pé de um gajo No outro dia Mike D Chega ao pé de mim e diz Então E está tudo bem Contigo e tua namorada Que está a dizer Que está a dizer Está mal Mal Está errado mano Está mal Mal Está mal 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 O que o Mike D Devia ter dito era Props brother Andas a comer a tua dama Que nem um dredo É assim pá Sabes mano Eu acho que o Mike D Quer comer a tua dama pá Porquê? Como eu comi Ele acha que também pode pá É estúpido mano E no outro dia mano Uma dama chega ao pé de mim E diz Tem horas que me diga Que é estúpido E eu disse Tem horas que me diga Que tu queres sair ele pá Olá pai Isso é do de sketch Ah pois é Então no outro dia Que eu vou pagar a fiança do meu velho Na prisão E diz o homem Olá Como está? O que está a dizer? O que está a dizer? O que está a dizer? Está mal 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 Está errado mano Está mal Mal O que ele devia ter dito era Não é nada É estúpido É estúpido mano E aqueles manos Que chegam ao pé de um gajo E dizem Abonsou a vida O que está a dizer? O que está a dizer? O que está a dizer? Está mal 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 É errado É errado Estúpido Sim Mano tem uma pergunta Dá um tiro Tiro mano A não ser Que o gajo seja branco Aí não é parecido Nós corremos mais que ele Mesmo assim Dá um tiro Dá um tiro não é? Estúpido Estúpido É bonito É giro Está mal Olha Um branco Mal Boa noite O meu convidado de hoje Sofre uma doença raríssima Ele é incapaz De controlar As suas pressões O seu nome é Libório Fonseca Libório Fonseca Muito obrigado por ter aceito O meu convite Ora é essa Eu estou contentíssimo por estar cá A sério? Sim Eu até estou Um bocado nervoso e tudo Vamos então à primeira pergunta Como é que descobriu e quando Que tinha esta doença rara? Ora bem Esta doença rara Com a qual eu tenho sofrido imenso Eu descobri que a tinha na altura Em que me lançaram um quisto Que foi uma experiência extremamente dolorosa Eu até me lembro Que quando estava a sentir assim mais dores Aquelas já Uma pessoa já não consegue suportar Pensei em suicidar-me Sei lá Cortar os pulsos Ah maluca Eu até pensei em mandar-me do sétimo andar Coisas assim gires É um sofrimento inacreditável E depois ainda por cima Tenho esta doença Que eu estou a falar disto E estou assim E quer dizer Isto é uma dor Que uma pessoa tem Que sei lá Sei lá Libório Você Passou aí uma fase muito difícil Foi Foi Só que depois as coisas começaram a melhorar Não é? As coisas começaram a melhorar E Eu conheci A minha mulher Com a qual sou muito feliz Com a qual sou muito feliz E também Também tive a minha filha Que é uma rapariga linda Linda Inteligentíssima E com uma saúde de ferro E até me lembro que também coincidiu com a altura em que o meu patrão Veio ter comigo Veio ter comigo E disse-me assim Olha Você está promovido Passei a ganhar 5 vezes mais E a trabalhar muito Mas muito menos Isso quer dizer portanto que o Libório tem uma vida de sonho E considera-se uma pessoa feliz? Felicíssimo Eu às vezes Até me apetece Cantar E dançar Tal é a felicidade Que sinto E não tem medo que nada horrível possa acontecer e estragar essa felicidade? Não, não Tenho a certeza que nada de mal me vai acontecer É? Ainda bem Libório Fonseca Peço desculpa Mas não temos tempo para mais Vou ter que acabar o programa aqui Eu já sabia O senhor já me tinha dito que o programa era curto Sim, mas mesmo assim não é muito agradável ter vindo só para falar durante 2 minutos Veio tão longe É um bocado chato Qual que é? Estou muito agradecido ao senhor Aliás Já sei O senhor Vou lhe trazer uns queijinhos da serra Lá da minha terra E um presunto É, um presunto porreiro E vai passar lá o fim de semana à casa, hein? Assim é a matança do porco Eu gosto imenso do senhor 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 Espera lá, que horas são isto? 5 da tarde? Não, não pode ser Agora é a hora que eu deslargo o serviço Agora é só amanhã, meu amigo É? É Vamos lá E a partir de que horas? Amanhã? Amanhã eu pego às 9 Mas atenção Entre a uma e as duas faz pausa para almoço Então e se eu estiver cá tipo 10, 10 e meia? 10, 10 e meia Sim, 10, 10 e meia, está bem Pode ser? Mas ficamos exatamente como estávamos Exatamente Porque agora é que eu ia começar a abominar a sério Está bem Então estamos então a abominá-los 10, 10 e meia Sim, amanhã Está bom Obrigado Vá lá Ah! Ah! Mais um dia, hein? Só beber um copo e vou para casa, isto... Cansado Não perca já a seguir o Jornal da Uma Onde vamos apresentar uma reportagem sobre a mulher que não tem personalidade jurídica Interrompemos aqui a emissão para dar conta de uma notícia de última hora Escândalo no mundo dos congelados Uma correção não é no mundo dos congelados em geral Isso seria catastrófico É isso sim no âmbito da geladaria comercial Senhor José Fonseca, muito boa tarde, o que é que se passa? É vá Isto é assim Eu sou um homem que é perseguido, pá Espera aí É frutó, chocolate É frutó, criançada É frutó, chocolate Vem, isto é assim, pá Eu Quando eu venho para isto Eu já sabia, pá Eu já sabia, eu sempre soube com o mundo do gelado Isto é o mundo de cão, pá Isto aqui é só capelinhas E um gajo Se não tem um padrinho, não se safa De maneiras que Eu sei o que é que a casa gasta Por isso, quando distribuíram as praias Eu já estava à espera Não ia ficar em uma praia paradisíaca Tipo, manta rota ou mesmo fonte da telha Pá, porque isto eu já sei É para os amigos dos amigos, não é? Agora Serra da Estrela, pá Francamente, pá É frutó, chocolate É frutó, chocolate Olha, diga Boa tarde Boa tarde É um chocolate quente, só de favor É pá, chocolate quente não tenho, pá Só tenho gelados, pá Não tem? Não Então e um chocolate morno? É... É pá, não, pá Não tenho, só tenho gelados Então e chá quente? É pá, eu trabalho mais Mas é a base de gelados, pá Tiro café É pá, não tenho Mas olha, tenho um gelado Que no fim tem uma pastilha E tu comes o gelado E no fim ficas a mascar a pastilha Isso é giro Não Queria uma coisa assim quentinha É pá, mas tu sabes que isso aí O quente é psicológico Porque o comer Quando depois cai no bucho Já vai quentinho Hein? O que é que dizes? É pá, não Não? Não Estão a ver? Vocês estão a ver, não é? Porque é pá Como é que querem que eu venda aqui? Porque eu digo-vos uma coisa, pá Eu não estou nisto pelo dinheiro Porque é pá Eu podia estar perfeitamente A vender gelados ou aquilo Numa grande superfície comercial, pá Mas isso aí para mim Não é comercialização de gelados, pá Porque eu não estou nisto pelo dinheiro Eu estou nisto pelo amor ao gelado, pá Percebem? Olha Boa tarde Então, cabalheiro, diga Tem alguma coisa quentinha? É pá, não Só tenho gelados Gelados? Sim É pá, isso aqui é um bocado esquisito, pá Mas olha Arranja-me um calipro Um calipro? Sim senhora Então um calipro de quê? De morango, de morango É pá, morango não tenho, pá Só tenho de limão É pá, de limão não Eu queria mesmo era de morango Vendi o último há dois meses Só tenho de limão Ah pá, mas eu apetecia mesmo Era de morango Mas eu... Eu de morango não tenho Só tenho de limão, não é? É Pois, mas o limão é muito ácido, pá O limão não quero, pá Se quisesse eu até tinha, pá Mas olha, sei lá Porquê que não fazemos assim? Dou-lhe um Assim, sem compromisso Sim Você dá-lhe duas, três lambidelas E depois, se não gostar Sim senhor, devolves E eu encho o tubo Com aqui, com este gelo É pá, e ninguém tem que saber nada O que é que me diz a isso? Pode ser? É pá, não Muito obrigado De certeza, pá Sério, sério Obrigado Estão a ver? Estão a ver? Estão a ver? Estão a ver? É fruto, chocolate Ó, criançada Gelado, fesquinho É fruto, chocolate Que bem, espanhóis E em jeito de conclusão, podemos dizer que depois destes dois dias de congresso, temos as condições para que a comunidade histérica tenha um futuro radioso. Muito obrigado. Obrigado 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 Um cafezinho Obrigado Obrigado Aqui uma pausa para café Aqui um cafezinho Um cafezinho Vamos lá isto Agora aqui um cafezinho Muito obrigado E então outro cafezinho Faz favor Diga Isto é açúcar Eu queria adoçante Ah, é que adoçante nós já não possuímos Só temos açúcar Não tem adoçante? Não, não possuímos Não tem adoçante Não adoçante Não adoçante Não adoçante Pessoal Parem! Mantenha a calma! Espera aí, estás de cuecas? Pois estou! Boa tarde, bem-vindo às Olimpíadas Étnicas 2004, final dos 100 metros ciganos. Atenção, concorrentes! Aos seus lugares! Olha a t-shirt da mil! É a calção da moda! É a t-shirt da mil! Olha a bófia! E partiram! Tiflis, mina, sei o bem e o bem na frente, mas atenção que os últimos 10 metros de Maria Ciga não são muito fortes e tenho muitas dúvidas sobre a vencedora. Vamos ter de recorrer ao fotofinis. Bom, parece que não vamos poder recorrer ao fotofinis porque uma das concorrentes nos globou a câmara. Sendo assim, ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Ora bem. Portanto, as novas diretivas, até ver, são estas. Está bom? Vamos lá distribuir missões. Primeira coisa. Máfia do Leste. Aquilo está muito organizado. É preciso desmantelar aquilo o mais depressa possível. Chefe, 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 tenho uma proposta, que é, eu disfarçava-me de mulher e infiltrava-me no grupo. Está a ver? Já tenho a toaleta ideal, que era assim, um taillard aos quadrados pretos e brancos, não é? Depois uma chapline lilás, pá, assim, tudo dior. Tinha que ser tudo dior. Depois, o que é que eu usava mais? Umas meias de vidro, brancas, um salto alto com agulha, não é? Tinha que ser agulha. Depois, assim, a maquilhagem tinha que ser uma coisa assim, discreta, à base de um perseguinho, não é? Só um perseguinho. O que é que achas, chefe? Não? Epá, eu não ia por aí. Oh, Fonseca. Fica-te o conste. Está bem? Bom, segunda coisa. Escola secundária, que há aqui, tem havido uma série de roubos lá. Preciso de um homem destacado para a porta. Fonseca, deixa-me. Tenho uma ideia para isso, que é, eu ia até lá, à escola, não é? E disfarçava uma mulher, não é? Usava, assim, um macacão, daqueles, aos anos 80, tipo Samantha Fox, está a ver? Sabrina, não é? Um cinto, assim, grosso, para fazer anca, não é? Decota até meio, não é? Ficava uma coisa gira. Botas de camurça, assim, pelo joelho. Depois, assim, maquilhagem, não tenho bem a certeza, mas, sei lá, assim, só um glosse, um glossezinho, não é? À base do glosse. Está a ver, ó, chefe? Pois, Alphonseca, eu já tinha pensado, por acaso, até já tinha pensado em dar isto à Dina, não leves a mal, pá. Mas a Dina não se sabe vestir, chefe. Bom, agora, terceira coisa. Há aqui uns formulários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras que é preciso preencher. Preciso de um gajo que fica uma manhã inteira só para encher isto. Chefe, 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 tenho uma ideia para preencher esses formulários, que é eu disfarçava uma mulher, não é? Com um vestido comprido, está a ver, cai-cai, não é? Por exemplo, pode ser assim, sem costas, não é? Depois, podemos até pôr, assim, umas sandálias de salto alto, não é? Com atilhos, ficava bem bonito. Depois, até podia pintar, assim, as unhas do pé com uma cor, assim, quente, não é? Assim, tipo, vermelho, sangue de boi, não é? O que é que achas, chefe? A maquilhagem tinha que ser, assim, uma coisa bem slutty, hã? O que é que achas, chefe? É pá, ó Fonseca, cor é que eram as unhas do pé? Vermelho, sangue de boi. Pois, é pá, não, não. Eu isto, sinceramente, ó Fonseca, eu acho que isto da polícia não é para ti, pá. Sinceramente, eu, se fosse a ti, pensava em aceitar o emprego que o teu cunhado te ofereceu lá na companhia de seguros. Meu cunhado, pá, não estou nada contente com ele. Está há dois anos para me devolver um mês de charpo, pá. Pensa lá nisso, pá. Fonseca, faça favor, pá. São as nossas instalações, que eu já tive a oportunidade de ver, pá. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pá, por ter vindo já hoje. Fonseca, é pá, você vem altamente recomendado pelo seu cunhado, pá. Tanto é que eu decidi pô-lo aqui na secção dos seguros de vida, pronto, e a partir daqui você... Se fosse aí, liga lá, liga lá. Tenho uma ideia para vender ainda mais seguros. Então, qual? Que é, eu vinha disfarçado de mulher, não é? E depois até podia vir assim com um vestido que eu pensei podia ser do género, vi os Oscars deste ano, o vestido da Nicole Kidman, viu? Sim, sim. Podia ser assim como do género do dela, mas um bocado diferente, que é, por exemplo, o meu era um verde mais claro, não é? Um verde mais claro. As minhas alças cruzam nas costas, é diferente do dela. Depois, com o cabelo, o que é que eu podia fazer? Podia fazer umas tensões, depois podia enrolar uma trança no cimo da cabeça, hã? O que é que acha? Não? Epá... Até isto o vestido fosse vermelho. Mas quer dizer, epá, quer dizer, não sei... Se calhar isto dos seguros também não é para mim. Pronto, e é isto, Sr. Ministro. São estas as nossas instalações e eu sou o agente responsável por esta brigada antidroga. Por isso e pela substituição do giz da ardósia, também é da minha responsabilidade. Muito bem, deixe-me que lhe diga que você tem aqui uma bela organização, hã? Muito obrigado, muito obrigado. Chefe, fiz mais uma apreensão. Este é o agente Fonseca, responsável pela apreensão de material ilícito e pelo vinho à quinta-feira. Mas é só nas primeiras quintas-feiras do mês, não é? Tem todas. Como está? Fonseca, Sr. Ministro. Olha, já agora, tenho uma dúvida, não é? Quando eu vejo na televisão isto aparece arrumado, não é? Como está ali atrás. Aparece assim uma arrumação as armas. Normalmente da maior para a mais pequena, a droga da mais forte para a mais fraca. Tem assim toda uma arrumação, não sei quem é que dá isto. Parece os telemóveis, tudo muito organizadinho, parece uma casa. Quem é que faz isto? Não, isto é o agente Fonseca. Espera lá que eu vou chamar para o Sr. Ministro se conhecer. Ó, ó Fonseca pá, anda cá pá. Está no karaoke. Ó Fonseca! Na capa. Sou você. Como está? É o ministro. Mas que pantalheira é esta? Quem foi a parte é que fez isto? Eu quero os documentos em leque, em degradia de cores do vordo ou pó verde, quero os telemóveis por ordem alfabética de marca. O que é isto? Quem é que fez isto? Quem é esta? Tens bom gosto para gravatas, tens... Mas o que é isto? Não sabem ver o que eu faço lá atrás? Não há uma flor, não há nada. Esta operação foi um êxito notável. Apreendemos meia tonelada de estupefacientes. Eu tenho comigo o agente responsável por esta operação, o Capitão Fonseca. Foi realmente uma operação notável. Só para vocês verem, nós apreendemos cerca de 499 doses de cocaína. Por exemplo... 499? Então não foram 500? Não, não. Foram 499. Por exemplo, em relação a LSD, apreendemos também 299 doses. Já em relação... 299? Então não foram 300? Não, não, não. Foram 299. Tirem daqui estes cães! Eles querem matar-me! Já em relação à heroína, foram apreendidas 499 doses. 499? Não foram 500? Eu acho... Não. Foram 499, assim é que é. Exatamente. Em relação à Ecstasy, foram apreendidas 599 doses. 599? Não. 599? Não, foram 598. Então não foram 599? Não. 598. 598. Ah! Ah... Boa tarde Sr. Guarda, vinha depressa demais era. Ora bom, o que se faz é que o Sr. Prevaricador incorre aqui numa contraordenação grave cuja sanção pode ir da aplicação de uma coima à cassação do título de condução. Mas eu não percebo nada do que o Sr. está a dizer. O que se é daqui é que o Sr. Prevaricador incorreu numa contraordenação grave cuja sanção pode ir da aplicação de uma simples coima à aplicação da cassação do título de condução. Não percebo nada do que o Sr. está a dizer. Oh, faz sabor de... Boa tarde, boa tarde. Quem é você? O meu nome é Gonçalo Fonseca, sou técnico de tradução e fui designado para trabalhar aqui com o agente Fonseca. Mas eu não percebo nada do que ele diz. O que temos aqui é que o Sr. Prevaricador incorre numa contraordenação grave cuja sanção pode ir da aplicação de uma simples coima até à cassação do título de condução. Portanto, meteste a pata na poça e agora ou rotas com o carcanhol ou podes ficar sem a carta. Ei, apá, que chatismo, o que é que eu fiz? O indivíduo em questão incorreu na prática de transposição ou circulação em derrespeito por linha longitudinal contínua delimitadora do sentido do tráfego ou de linha mista com o mesmo significado? Hã? Pisaste o risco contínuo. Ih, apá, como que é tanto? E agora, como é que a gente resolve isto? Posso aplicar a coima acessória Podes te safar em beleza Porreiro Se me for ofertada uma gratificação substancial em numerário Se passares para cá algo Ah, ok Então, mas que é isto e tal? Está a insinuar que eu aceito sobornos Muito obrigado e até à vista Pronto, obrigado Estes já estão assinados, só precisa de rubricar em cima Ah, ok É tudo? É Então se calhar a Antonieta sentava-se aqui um bocadinho Nós temos uma conversa Pode ser? Sim, sim, claro Mas faça-se alguma coisa É uma coisa chata Não sei se a Antonieta tem vindo a reparar Mas o ambiente aqui na empresa Cada vez mais em baixo Seis pessoas aparecem Já não há aquela alegria que havia de antes Parece que trabalham por obrigação Já não há amor à camisola A Antonieta repara nisso, não repara? Sim, sim Eu tenho reparado e não só no meu setor Como em todos os outros Quando eu vim para cá Que havia de facto muito mais entusiasmo, alegria As pessoas chegavam a horas Hoje não sei o que aconteceu É isso, é isso As pessoas parecem baixaram os braços Mas temos que dar a volta a isto É imperioso dar a volta a isto Temos que restabelecer Aquele espírito de equipa que havia de antes E eu acho que sei como é que vamos conseguir isso Mas como, sr. Torre? Estive a pensar E eu queria que a Antonieta fosse para a cama Com todos os funcionários desta empresa Assim para animar a malta Desculpa Calma, calma Com todos ao mesmo tempo Era uma coisa faseada Primeiro podia fazer a malta da administração Até porque eles têm um bocado nojo De ir a seguir ao Fonseca do marketing Depois passávamos para os outros departamentos todos Vamos fazer assim um calendáriozinho Porreiro Ah, e quando for a minha vez Se calhar vinha assim vestida De uma forma menos abandalhada Está bem? O senhor não pode estar a falar comigo nesses termos E não pode estar a falar a sério Eu exijo o meu delegado sindical aqui Tudo bem Chame lá o homem Estou Abílio Pode chegar cá acima, se faz favor É urgente Obrigada Então O que é que se passa? Abílio O Dr. Fonseca Fez-me uma proposta Que consiste no seguinte Ele perguntou-me Aliás, ele pediu-me Para eu ir para a cama Com todos os funcionários da empresa Com o objetivo de levantar a moral Pois Isso por acaso é boa ideia, pá Nós lá no sindicato também andamos um bocado desanimados, pá Isto do sindicalismo já foi muito mais engraçado do que é, pá Por isso se calhar Tu depois de ir para a cama Com todos os funcionários aqui da empresa Rodavas lá pelo sindicato Mas atenção Isto é horário de expediente, sim senhora, hã? Porque esta senhora não faz horas extraordinárias Os direitos dos trabalhadores acima de tudo, está a perceber? Está bem, mas nós somos alguns animais, ok Isto tudo bem Isto é nojento Eu vou chamar a polícia Então, chamaram? Não, não, ainda não Ah Ora, 112 Então, e agora, chamaram? Senhora Gente, ainda bem que vai Diga Isto é o seguinte O meu patrão O senhor Fonseca Ele propôs-me Que eu fosse para a cama Com todos os funcionários da empresa Isto com o propósito de levantar a moral E não é que eu chame o meu delegado sindical E o que ele me diz É que eu poderia fazer o mesmo Mas com todos os elementos do sindicato Então, e diga uma coisa Isto tem termos de número Estamos a falar quantas pessoas? Pai, mas 600? 600? Ora, e se pelas minhas contas A senhora dá conta disso Em duas semanas Menos se for feita à pressa, não é? Quê? Pois é, eu estive aqui a pensar E realmente, nós lá na polícia Também andamos um bocado por baixo Um trabalho de polícia Bofe, como chamam as pessoas Cansa um bocado E nós andamos um bocado em baixo Por isso a senhora A seguir a fazer aqui Os funcionários da empresa Desta senhora E aqueles sindicalistas ali Se pudesse passar lá na divisão Para rodar a malta Nós agradecíamos Pode ser? Que nojo! Isto é inacreditável Eu vou chamar o meu marido Querido! Querida! Querido! O que se passa? Tu não vais acreditar O meu patrão O doutor Fonseca Propôs-me Que eu fosse para a cama Com todos os funcionários da empresa Para levantar a moral E quando eu chamei este senhor O meu delegado sindical O Abílio Ele disse que ele podia fazer o mesmo Com todos os elementos do sindicato Pior! Eu chamei a polícia E claro, eu chamei a polícia E o senhor agente da autoridade Propôs-me Que eu devia também rodar lá a divisão dele Isto é uma vergonha Isto é um abuso Isto é um abuso Isto é um abuso A minha esposa não vai deitar-se Com os funcionários da empresa Com os sindicalistas E com as polícias Então Com os funcionários da empresa E com os sindicalistas Tudo bem Agora as polícias Vou lá eu Sexta-feira hora de almoço Pode ser? Sexta-16 Sexta-feira Querido! Tu não perdes uma Metas-me isto Ah! Em Portugal Milhares de idosos Têm problemas de próstata É uma tragédia Que afeta paredes Canteiros E postas de iluminação Do país inteiro O cheiro é insuportável E assim Como é que eu hei de dizer? Acre Não é? E é úmido também Um bocado E além disso Há o problema das pinguinhas Que sujam as calças do idoso Sem que ele se aperceba Senhor idoso Isto é consigo Se tem problemas Com a próstata Guarde-os para si O que é que você julga Que está a fazer? Ah? Estou a chamar um táxi Não Você está a orinar Na via pública Ah Julguei mesmo Que estava a chamar um táxi Pois Mas não estava Agora vou ter de autuar Não é? Oh Senhor guarda Não faça isso Faça lá uma atençãozinha O seu guarda também já teve A minha idade Está bem Desta vez passa Mas que isto não se repita Vão lá Espere lá Que idade é que você tem? Dezoito anos Eu realmente já tive Dezoito anos E sabe bem como é que isto é Mas que isto não se repita Hã jovem Que um aviso Oi Espera lá Já agora Deixe-me ver o seu bilhete de identidade Se há de favor Bilhete de identidade? Sim Ana Marta Fonseca Confere Da próxima vez Tenha mais cuidadinho Nina Marta Obrigado Obrigado Vamos lá a ver É o filho do senhor engenheiro? Sou As minhas convidências Ana Era um grande homem Eu sei Mas agora Vou ser uma grande mulher Se Deus quiser Não, não Estava a falar do seu paizinho Ah Isto é uma tragédia Então, então É a ordem natural das coisas O paizinho não podia viver para sempre Eu sei Mas é que tenho uma malha na meia Se queres melhor dizer umas palavras As pessoas Está bem Minhas amigas, eu Como sabem, o paizinho faleceu E eu estou muito magoado com isso Mas o que é certo é que Agora que se deu o falecimento Eu posso finalmente assumir o que sou Sem medo E dedicar a minha vida À arte Sobretudo à minha arte Que é o transformismo Portanto, já agora aproveitava para dizer a todos Que às segundas, quartas e sextas Estou no Maxime Ah Afinal estou vivo Padecia apenas de uma condição física Cujo nome agora não me recordo Me baixava os sinais vitais Bom filho Vestido de mulher Parece um maricoso É uma vergonha E às terças, quintas e sábados Estou portanto no Flumas Vare Onde tenho também espetáculo E é uma bebida grátis Para quem quiser ir E diz ela assim Isso é impossível Porque você não tem personalidade jurídica Aconteceu-me a mim Aconteceu-me Aconteceu-me Quem é que pagou da última vez Até leva mal Quem é que pagou da última vez Até levava mal Senhor engenheiro Senhor arquiteto Eu insisto Eu insisto em pagar Desta vez Até levava mal Desculpe Eu até ia pedir Eu insisto nele Eu insisto nele Eu insisto nele Oh senhor engenheiro Desculpe senhor arquiteto Senhor arquiteto Eu por amor de Deus Por amor de Deus O senhor engenheiro paga sempre Até já me sinto mal Por amor de Deus Senhor arquiteto Eu insisto em pagar Por amor de Deus Senhor engenheiro Vai-me deixar pagar Desta vez Está a ver Apesar de todo Insisto Apesar de todo Apesar de todo Não era necessário Já da outra vez Só estou-me dando um tiro Ou é que insisto Em pagar a coutinha Não era necessário Isto era completamente Desculpe Desculpe Eu desta vez Vou insistir Vou insistir Até porque Estou com algumas duas O senhor É mais chatice Oh senhor engenheiro Faça-me o favor A gente tem nada de chateias Faça-me o favor Oh senhor engenheiro É que eu faço Mesmo muita questão Não sabe A violência Reparo no seguinte Ah senhor Está a ver Vamos enquanto A gente não se está a aleijar E o senhor engenheiro Permitia que eu pagasse Pode ser Também não quero Que fique aborrecido comigo Posso então pagar Pago eu Pago eu Eu insisto Está bom Vou pagar Senhor engenheiro Boa noite Bem vindos a mais uma edição Do concurso em que Duas velhas competem Para ver qual das duas Têm mais doenças A concorrente número um É a dona Hermelinda Fonseca Como está? Estou muito mal É exatamente Essa a ideia Minha querida E a concorrente número dois É a dona Alzira Fonseca Como está? Hã? Não ouço Aí está A concorrente número dois A dona Alzira Fonseca A começar o ataque Com o seu problema Da surdez Atenção minha querida Guarda os seus trunfos Para mais daqui a pouco Porque ainda não começámos a jogar Agora sim Feitas as apresentações Vamos dar início ao concurso 3 2 1 Começa Tenho bicos de papagaio Tenho diabetes Tenho reumático Tenho osteoporose Sofro do estômago Tenho Problemas de memória Faço retenção de líquidos Tenho às vezes Umas picadas nas costas Que parece que se me arrebentam Um saco de água quente Na espinha Tenho o sida Tenho barizes Sofro dos intestinos Hoje de manhã Doeu-me a cabeça Só tenho um pulmão Só tenho um fígado Passo Não me posso dobrar Tenho falta de apetite Muitas vezes dão-me uns calores Sempre que como Tudo o que seja Carne vermelha Que parece que fico com afrontamentos Faço alegiores de laticínios O meu bichinho de baixo Já me tem dito Que muitas vezes Acorda com a minha especturação E bom Chegámos ao fim do nosso tempo Então minhas queridas Como é que se sentem? Isto é muito difícil Aqui lá em casa É muito mais fácil Só agora é que eu me lembrei do câncero A pessoa aqui está nervosa Eu lá em casa Chego-me a lembrar De radiografias Que fiz Em 1956 Bom Vamos então Recorrer ao nosso Estimado júri Para saber Quem é a vencedora Do concurso em que Duas velhas Competem Para ver qual das duas Tem mais doenças Júri O júri decidiu atribuir A vitória A dona Hermelinda E aproveita Para informar A dona Alzira Que os sintomas Que apresenta Indicam que vai ter Uma trombose Nos próximos Três segundos Uma trombose Quem é eu Eu tenho uma chava de ferro Ah Bom E eu volto face Sendo assim A dona Alzira Acaba de provar Que é de facto Destas duas velhas A que tem Mais doenças E é A grande vencedora Ela está a fingir Ela está viva Olha Olha Mexeu-se Ela está viva Ainda está viva Não estás Podes parar de fingir Vem na gaieteira Para de fingir Estás a mexer Olha ela A nossa marca pediu A melhor empresa De estudos de mercado Para realizar uma pesquisa Junto dos nossos consumidores A empresa recusou Pedimos à segunda Melhor empresa De estudos de mercado E disseram-nos Ah e tal Agora estamos cheios de trabalho Se calhar só em novembro De maneiras que recorremos À terceira Melhor empresa De estudos de mercado Que aceitou Entretanto A segunda Melhor empresa De estudos de mercado Ficou um bocado Mais aliviada De trabalho E afinal já podia Ficámos com ela Reunimos Ditadores sanguinários Propusemos-lhes Que experimentassem A nossa arma química Vamos ver os resultados E aqui estão Três dos mais respeitados Ditadores sanguinários Do mundo Vamos ver o que pensam Do nosso produto Em termos de armas químicas Isto é do melhor Que eu tenho visto Usei apenas e somente Uma colher de sobremesa E matei o quê? 10 mil? 15 mil? Sinceramente Não me lembro De estar tão satisfeito Com um produto De carnificina Isto mata pouco Mata Não a sério É extraordinário Com este produto Eles ficam no chão A estrebechar Com as outras marcas E tal não sucede Levantam-se E procuram fugir Assim sim Isto é que é dizimar Dá gosto O que eu aprecio mais Neste produto É a capacidade De ser fácil de transportar Pois é muito maneirinho Eu não assisti A uma melhoria tão grande No mundo do homicídio de massas Desde Não sei A introdução da bomba atómica Meu amigo Este produto Vai trazer a indústria Da carnificina Para o século XXI E têm ideia De que produto possa ser? Eu não sei Mas que me têm proporcionado Os momentos mais agradáveis No âmbito da carnificina Lá isso tem Cheira-me de abrigo norte-americano Mas não é um palpite Pode ser também Da antiga escola soviética Olha Eu não tenho um palpite realmente Sobre a origem deste produto Mas posso-lhe dizer uma coisa É daqui Vamos ver então De que produto se trata Israelita É israelita Devia ter adivinhado Olha Este é para mim Nove em cada dez Oito em cada dez Sete em cada Oito em cada dez Não, não Sete em cada dez líderes sanguinários Preferem o nosso produto Se pretende dizimar Escolha a nossa arma química Misture Misture Estilete Tesouro Misture Se faz chavor Também se usa Na minha terra Tesouro Faz chavor Perdão? Quer dizer Estou um bocadinho farto De ser tratado desta maneira Trabalho aqui há três anos É Estri Tesouro Não faz chavor Não há nada Nunca me pediu só chavor Eu? Sim Desculpe Misture isso Faz chavor Tesouro Se faz chavor Estilete Se faz chavor Já agora obrigado Normalmente é assim que isto funciona Se é que Faz chavor Entrego Se é senhora obrigado Está bem, está bem, está bem Isto e isso Se faz chavor Obrigado Estilete Se faz chavor Obrigado Tesouro Se faz chavor Obrigado Sabe que isto em educação Também não está só nas palavras O que é que quer dizer com isso? Já agora podia me olhar nos olhos Enquanto pede as coisas É mais simpático Acho eu Mas eu estou a operar E daí Vai a algum lado? Estilete Se faz chavor Obrigado Tesoura Se faz chavor Obrigado Estilete Se faz chavor Obrigado Como é que vão os seus filhos? Estão bons Estão bons Estão bons Estão bons Estão bons Mais velha entrou agora para a medicina Estilete Se faz chavor Obrigado Gostou da comida da cantina hoje foi? Mais ou menos Sabe que eu não me dou bem com fritos Eles aqui parecem que não sabem fazer outra coisa Obrigado Misturi se faz chavor Misturi se faz chavor Obrigado Às vezes gostava de pedir coisas que preciso Mas pedi coisas Às vezes que eu também me fazem falta Se eu estou a querer um bisturi Eu também quero coisas Está bem Está bem Pronto Está bem Bisturi se faz chavor Obrigado Uma torradeira para a cozinha Se faz chavor Obrigado Tesoura se faz chavor Obrigado Par de ténis para o meu mai novo Faz chavor Obrigado Tesoura se faz chavor Obrigado Uma ficha tripla Faz chavor Que por acaso estou a precisar Obrigado Estilete se faz chavor Obrigado Uma hora sim Corte de vaso Faz chavor Para a minha filha Obrigado Misturi se faz chavor Obrigado O que é que me está a irritar É este barulho Mas se calhar Agora já que somos amigos Vou desligar isto Desligava a máquina Está-se melhor agora Morreu Olha que azar Logo agora que estava-se tão bem Aí ela vira-se para mim e diz assim Mas você não tem personalidade jurídica Não acredito Disse choro É pá que estupidíssimo Nunca me aconteceu isto É pá Onde é que vai este canjo com esta pressa pá Este pai vai tirar o pai da forca pá É a terceira vez esta semana pá É pá Quantas e quantas vezes não ouvimos a pergunta Qual é o livro da sua vida ser colocada a pessoas que ainda têm muita vida pela frente Pois é Só que depois a resposta não é consistente Essas pessoas escassas 24 horas depois já podem estar a ler um livro que consideram superior E depois lá se foi a credibilidade da sua resposta Foi para evitar esse erro muito comum que nós hoje viemos fazer a pergunta Qual é o livro da sua vida a um ar terceira idade Aliás O gerente teve a amabilidade de nos indicar os idosos que estão prestes a exalar o seu último suspiro Esses sim estão numa posição privilegiada para indicar o livro da sua vida Está aqui o senhor enfermeiro a dizer para nós nos despacharmos Porque realmente o estado de saúde deste senhor é muito precário Vamos então fazer imediatamente a pergunta Olhe desculpe Qual foi o livro da sua vida? Hã? O livro da sua vida, qual foi? O livro da minha vida? Foi? Os Maias Esta é uma resposta que nos pareceu bastante definitiva Vamos então saber a opinião de outro idoso que aqui está ao lado Olhe desculpe, desculpe Qual é o livro da sua vida? O livro da minha vida É os Lusíadas Não Espere O livro da minha vida É o não há coincidências Ah, não contávamos com isto porque, quer dizer, eu tinha mais uma pergunta para lhe fazer Isto é uma grande chatice Ah, só se o senhor enfermeiro o reanimasse, pode ser? É só uma pergunta, bastante rápida, está bem? Muito obrigado É muito amável Ah, aí está, aí está Desculpe incomodar o seu descanso, não é? O seu repouso Qual foi o filme, o filme da sua vida? O filme da minha vida Eu e tudo o vento levou Aí está Ou muito me engano Ou realmente este senhor já não vai mudar de opinião E este é mesmo o filme da sua vida Boa noite Hoje tenho o privilégio de ter comigo um dos 10.534 intelectuais Desculpe, desculpe, desculpe A Federação ontem atualizou o ranking E eu neste momento posso dizer que estou entre os 10.500 intelectuais do mundo Ah, mas que bela novidade, muitos parabéns, muitos parabéns Muito obrigado Aliás, se não fosse o facto dos desconstrucionistas paquistaneses terem aparecido em força este ano Eu podia estar muito mais bem qualificado Exato, e o professor bem tinha avisado numa entrevista que deu recentemente Atenção aos desconstrucionistas paquistaneses De veras, eu realmente previ isso Mas já andam por aí alguns rumores Segundo os quais esses paquistaneses estão a fazer doping Não me liga É verdade, é verdade Um deles até foi visto na rua Com aqueles livros, aqueles resumos do Reader's Digest debaixo do braço É assim também eu, não é? Bom, como já devem ter reparado, tenho comigo o professor Maurício Fonseca Um académico cuja obra é admirada em todo o mundo Ah, perdão, infelizmente a minha obra ainda não é admirada no mundo Não é conhecida ainda no mundo porque tem havido problemas com as negociações com as editoras Ainda não é conhecida Muito bem, portanto faço esta pequena correção Cuja obra é bem conhecida no espaço europeu Ah, pois, quer dizer, no espaço europeu também ainda não Porque ainda falta ser traduzido, não é? O tradutor está a demorar mais tempo do que eu esperava Bom, mas certamente é bem conhecida em Portugal Em Portugal, quer dizer, tem havido realmente alguns problemas com a distribuição, não é? Portanto, a obra mais admirada no seu bairro? Se sabe que o meu bairro está muito bem servido em intelectuais A obra mais admirada na sua sala de trabalho? A minha mulher partilha comigo a sala de trabalho E ela agora fez uma tese que realmente foi muito enogiada Será a obra mais admirada no seu cantinho da sua sala de trabalho? Certamente, certamente eu não sou homem para estar aqui com falsas mudanças, claro Vamos então falar da obra propriamente dita Senhor professor, qual é a tese deste seu último livro? Ora bem, eu neste último livro defendo a tese de que o romance morreu Morreu, acabou, não vale a pena insistir, o fim do romance Fascinante, fascinante Já no seu último livro defendia uma ideia extremamente revolucionária Que era a história tinha morrido Exato, o fim da história, o livro chama-se A Morte da História Acabou a história, aliás, se bem se lembra, nos livros que estão para trás Na minha obra que está para trás, já tinha feito um livro que era A Morte do Indivíduo Fascinante Depois há outro que é A Morte da Religião Fascinante E o primeiro que é A Morte da Democracia Claro, realmente fascinante E o que podemos esperar do seu próximo livro Que, segundo me disse, é um pequeno passarinho do mundo editorial Já está na forja Exato, o meu próximo livro vai se chamar A Morte do Cinema O cinema acabou É o fim do cinema Olhe que não Eu ainda ontem fui ao cinema com uns amigos E por acaso o filme era excelente E a sala estava cheia Foi? Foi, ontem, isto ontem Isso é uma chatice Deixa-me refletir um bocadinho, está bem? Já sei A Morte dos Atacadores Os atacadores dos sapatos Morreram Acabou-se Já ninguém usa A Morte do Chinquilho Vou fazer dois livros A Morte do Chinquilho O Chinquilho Acabou Morreu Acha mesmo, professor? Não, por acaso acho que no interior está mais vivo do que nunca Mas, quer dizer, eu não tenho mais nada para dizer que morreu Olha, fica o Chinquilho Ah Bom, chegámos à altura em que eu reservo sempre uma surpresa Para o meu convidado E a sua surpresa, professor Maurício É esta Cá está O que é isso? É um livro de um intelectual esquimó Que defende a tese segundo a qual o professor vai quinar Eu? Exatamente São disparate Temo bem que não, sabe? Ontem à noite estive a ler atentamente esta obra E realmente confirma-se que você vai quinar Não, não, eu não vou quinar Não, você vai quinar Eu não vou quinar Você vai quinar Eu não vou quinar Você vai quinar Não vou quinar Desculpa, eu não vou quinar avisado, o professor aqui no, como se esperava, aliás, eu vou aqui se calhar aproveitar só, com licença, agora com licença, aproveitar que isto é capaz um dia ainda de valer bom dinheiro, agora com licença, aí está, está abrigadinho, agora volto lá a pôr a mãozinha no pescoço, aí, cegadinho, eu vou então andando. Hoje, em Grandes Vultos de Signo Capricórnio, temos connosco Aníbal Fonseca, o maior cérebro do crime organizado em Portugal. Aníbal Fonseca, em que medida é que você é o maior cérebro do crime organizado em Portugal? É que eu sou um indivíduo que é extremamente organizado e, ao mesmo tempo, sou também extremamente criminoso. Mas pode provar isso? Com certeza. Ora, leia lá o que é que está aqui nas minhas cuecas. A segunda-feira. Segunda-feira. E que dia da semana é hoje? A segunda-feira. Lá está, extremamente organizado e também criminoso porque estas cuecas são do meu irmão. Eu é que as faneio. Portanto, desde sempre que eu me dedico ao crime e desde sempre que tenho assentado todos os crimes que pratico e os resultados. Tenho aqui estes arquivos onde está tutado a minha vida toda do crime. Está aqui tudo. Extremamente interessante. É verdade. Vamos expor, isto é um seponhamos, que eu estou a assaltar um banco e tenho também que matar o guarda. Não consigo. Não consegue? É incapaz de magoar alguém, portanto. Não. Sou incapaz de partir para um crime sem ter concluído o outro e o ter assentado convenientemente. Dois crimes ao mesmo tempo não entram na minha cabeça. Então, vários esqueçam. Não apareço. Mas o que é que acontece quando tenho que trabalhar com outros bandidos que não são tão organizados como você? Ui, isso é o cabo dos trabalhos, é. Mas as pessoas já estão a habituar ao meu método, à minha organização. Sabem que se ganha muito no crime seguindo o crime organizado. Portanto, aprenderam a respeitar-me. Posso dar-lhe um exemplo. Ainda há poucos tempos estava com uma rapaziada a fazer um assalto e eles resolvem violar uma rapariga. E começam todos a discutir e tal, quem é que vai e não sei o quê. E eu olhei para aquilo e disse, isto é extremamente irregular. De maneiras que disse, ordem. Para impor a ordem, portanto, não é assim. Porque, apesar de tudo, a violação foge um bocadinho àqueles princípios básicos do banditismo. Não, não era por causa disso. Era porque íamos perder muito tempo. Aquilo era uma rapariga realmente muito interessante, com bons seios. E se fosse tudo ao molho, não se conseguia nada disso. Ordem, vamos fazer isto por ordem alfabética. Tanto é que eu, como Aníbal, sou o primeiro. Fui logo o primeiro. E aquilo é um caso em que a organização do crime dá fruto imediato. No meu caso, foram duas vezes. Em que ponto é que está o crime organizado em Portugal, Aníbal? Não está. Não está. Não existe. O crime organizado em Portugal, tirando eu e mais dois ou três que estamos em patamares europeus, não existe. A Imalta, são bandalhos, não têm outro nome. São bandalhos, que têm uma agendazinha, têm uma filofaxe, e então assentam datas e acham que estão a fazer o crime organizado. Não estão. O crime organizado é uma coisa como deve ser. Está tudo escrito em arquivos. Neste arquivo grande que eu tenho a minha vida toda, é um tal crime organizado. Realmente impressionante. Posso dar uma vista de olhos a este seu arquivo? Eu preferi que não. Não se preocupe, eu tenho um igual, não há qualquer espécie de problema. Igual não é, com certeza, porque eu que inventei isso, fiz umas modificações. Oh meu amigo, então, então. Epá, você agora escangalhou. Oh meu amigo. Você escangalhou-me isso. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, mas tem com certeza isto também arquivado noutro sítio, também não se preocupe. Isto é um sítio. Estou a jurar, não é, senão isto fica tudo e depois tenho que passar a limpo. É, pá, peço imensa desculpa. Mas olha, outro e outro. Matei apresentador, abusador, às 19h47, segunda-feira, a data e pronto. E agora na minha vida, como é que eu vou fazer isto? E aqui temos o concorrente da pista 5 que lidera neste momento a corrida de estafeta. O seu companheiro já está preparado para receber o testemunho e... Eu, Avílio José da Silva Fonseca, juro por minha honra que testemunhei um homicídio perpetrado por Raul Fonseca, residente na rua Coronel Abrantes da Fonseca, número 27, quinto esquerdo. Além disso, declarou um valor inferior na escritura para pagar menos de cisa na casa. Ah, e outra, já não é uma vez que o vejo atravessar a rua fora da passadeira. O testemunho está entregue. O próximo passo é entregá-lo ao juiz de instrução e... Parece-me que... Exato, estou. É o desire. É o desire. A equipa da pista 5 deixa cair o testemunho e não renova o título olímpico. Eu não te disse já que com Deus não se brincas, é Rafael. Mas ele é que me convidou. A equipa da pista 5 deixa cair o testemunho e não renova o título olímpico. A equipa da pista 5 deixa cair o testemunho e não renova o título olímpico. Comer a pista 5 deixa cair o testemunho e não renova o título olímpico. A equipa da pista 5 deixa cair o testemunho e não renova o título olímpico. E a equipa da pista 5 a pista 5 dedo e não renova o título olímpico. Desculpa-me, mas esse lugar é meu. Desculpa-me lá, pois é. Vai vir isto, pá. Desculpa-me, mas este casaco é meu. Desculpa-me lá, pois é. Desculpa, só tirar aqui só a carteira. Tinha aqui a fotografia dos meus filhos. Desculpa-me lá, este filho é meu. É pá, tem razão, pá, desculpa-me lá. Desculpa-me lá, pá. Bem, agora vamos lá ver se você não tem aí mais nada meu. Desculpa-me, mas essa deixa é minha. Ah, pois é, pá. Desculpa-me lá, pá. Desculpa-me. Está boa. Pá, isto é gravíssimo, pá. Isto é gravíssimo. Estás bom? Até logo. Isto é gravíssimo. Eu chego aqui, já não vi nada. Mas está um gajo que me diz. Estava aqui a velha, estava muito bem separada e chega fulano de tal e dá dois tiros na velha, pá. É justamente fulano de tal que está hoje connosco. Fulano de tal, muito boa noite. Como é que reage a estas acusações? Bom, eu antes de mais agradecia que me tratasse por senhor de tal. Está bem? Senhor de tal. Não é que as pessoas falam, falam sobre mim e depois abusam, não é? Inclusive pessoas que eu não conheço, dou com elas a tratar-me por fulí. Fulí. Portanto, isso não faz muito sentido, não é? Bom, em relação àquilo de que sou acusado, posso dizer que nesse dia estava em casa com a minha mulher e os meus filhos. Portanto, tudo isto é ridículo, não é? Tudo isto é ridículo. Porque as pessoas dizem, ah, não sei quem, foi fulano de tal. Foi nada. Pode perfeitamente ter sido, sei lá, Sicrano e Beltrano, por exemplo. É interessante que diga isso porque temos hoje também connosco precisamente Sicrano e Beltrano. Sicrano e Beltrano, muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu creio que a pergunta que está na cabeça de todos que nos seguem lá em casa é por que razão é que são sempre mencionados juntos? Portanto, fala-se muito, ah, estava lá Sicrano e Beltrano, é sempre o par. É porque nós somos companheiros de longa data. Para onde vai um vai o outro. Sempre juntinhos. Sempre. Sempre juntinhos. Nunca houve zangas nem... Houve uma altura, houve uma altura, tivemos que dar um tempo. As pessoas até começaram a dizer, lá vai Sicrano e Jorge, porque Jorge era um rapaz bombeiro com quem eu tive um fogaz, mas pronto já passou. Oh amor, então já falamos sobre isso. Tem graça que eu pensava que isso tinha sido um boato lançado por não sei quem. Atenção, eu agradecia que não falássemos hoje em não sei quem, porque não está presente. A nossa produção tentou insistentemente contactar não sei quem. Infelizmente não foi possível porque não sei quem está, algo que nos disseram, está não sei onde fazer não sei quê. Portanto, ou não sei quantos, desculpa lá, isto não pode ser assim, pá. Quem é que montou aqui o cenário? Onde é que está o Zé Merdas? Estou. Oh coisinho, pá. Isto assim não, pá. Estou a ficar alixado com isto, pá. E diz-me ela, mas tu não tens personalidade jurídica. Aconteceu. É pá, inacreditável, pá. Sabes que eu já ouviu-te coisa? É que é que aconteceu a mesma coisa. Eu já tinha, é pá, a mim nunca tinha acontecido. É inacreditável. Está prominável, pá. Aí está o homem. Está prominável, pá. Está prominável, pá. Como é que isto vai, pá? Está prominando, pá. Veste um pouco atrasado, pá. E apanha uma bicha se achas-me que é isto, pá. Isto hoje em dia, pá, é uma satiça. Isto é um gajo de trabalhar, pá. Mas tu andas a abominar em que zona, pá? Oh, chefe, é uma jola, faixa-bora. Está bom? Tu andas a abominar em que zona, pá? É pá, anda a abominar ali para baixo. Quer dizer, onde me vai calhando. Não, mas tu devias a abominar nos dormitórios. Não apanhavas o trânsito. Andavas sempre contra o trânsito. Pois, um gajo a andar contra o trânsito. Isto é bom, mas nem sempre é possível. Pá, olha, tenho uma má notícia para ti, pá. Ah, o que é que se passa? Bem, fiquei a perder outra vez. Ah, opa. Pá, o amor de Deus, pá. O que é que estás à espera? Ninguém compreende aquela defesa, pá. É evidente que o gajo joga com o Helder. Pois, tenho que jogar com um gajo rápido para fazer as dobras, pá. Porque se não jogarem fora de jogo, aquilo é suicídio, pá. Não, pá, não se percebe. É, mas quem anda a gravar? É, olha para isto. Ixi, meu Deus. É bom que a próxima banha vem servida. É inacreditável. Mas o que é isso? Os gajos não sabem ter a cerveja, pá. Eu não sei. E a gente continua a caber, pá. Eu fiz um curso de tirador de imperiais, pá. Não é nada, pá. Isso não é nada. Foi na Católica. Quer dizer, na Católica fiz o mestrado. A licenciatura foi na Nova, pá. Não sabia. Isso é o melhor curso. É, não é? Quais são as saídas, pá? É pá, imensas. Aquilo dá-te uma cultura geral. É pá, banca, seguros, medicina, pá. Ah, por ser duque. Ainda caritava. Muito bom. É. Eu também, por acaso, também tenho um curso. Tirador. É? Aliás, o meu primeiro emprego foi de tirador. Ah, já exerceste. Já. Foi de tirador. O meu primeiro emprego foi no dos Troteleira. Mas abominá-vos pouco e eu, sabes que eu para isto não tenho... É pá, não tenho... É pá, e abominar é... A minha educação é outra. Não, e abominar é pá. Quer dizer, um gajo que tem o talento que tu tens, era um desperdício. Estás ficando aqui. Eu contei no outro dia um gajo que me deu comigo na primária. O gajo disse que no outro dia foi abominado por ti. Sério? O tipo andou em todo o mundo, viajou, pá, em todos os continentes. O gajo disse, nunca apanhei um susto como apanhei nesse... Pois é pá, estás-me a acreditar. São dois anos. Tu és o maior. São dois anos. São dois anos. Também não quer estar. Este gajo não fica a ver nada. Pá, há gajos que abominam em Itália, Espanha, Inglaterra... Não, neste momento não. O país é mais pequeno, calhar não tem a projeção. Eu acho que sim. Neste momento no nosso país já se abomina, já se abomina também, ou melhor, do que em muitos sítios lá de fora. Já se vai abominando com qualidade. Mas é por causa de ti. Mesmo os gajos mais jovens. Os gajos, pá, têm-te a ti como exemplo. Os gajos que começaram, começaram por causa de ti. Vestes ter os teus postes lá nos quartos deles. Os gajos, pá, leem as notícias todas nos jornais sobre ti. Pá, és tu, és tu. Pá, eu digo-te uma coisa, eu digo-te uma coisa. Tu, se não tens apoiado a oposição, nas últimas eleições, estavas num sítio... Mas isso queimou-te um bocado, essa oposição queimou-te um bocado... Eu visei-te na altura. Quem está nisto há muitos anos, pá, arrisca-se isso. Além de que eu, quando tinha 950 anos, tive uma proposta para ir lá para fora. Para ir abominar para o estrangeiro. Mas eu pensei, é pá, é agora aos mil anos, é aos mil anos que eu vou lá para fora, pá. É pá, há putos agora. Pá, já aos mil anos é uma criança. Ainda o ano passado, aquele putos foi para a América. Com 400, 500 anos, lixou-se. Lixou-se, lixou-se. Com as discotecas e tal. Aos 400, 500 anos, patrocínios. É pá, perdem a cabeça. Aquilo sobra-lhes à cabeça. Ainda por cima vem às vezes de meio que sabe Deus. E aquilo sobra-lhes à cabeça. É pá, é um choque. Mas olha, por acaso, isso foi triste. Porque era um rapaz com muito jeito. Não, gaste nem talento. E perdeu-se para a abominação. Não gaste nem talento. Não gaste nem talento. Não estava, era preparado. Psicológico, não tinha estrutura mental para aguentar aquilo. Para a pressão. Aquilo é uma pressão enorme. É outra coisa. Outra coisa que é, lembras-te quando foste avaliado por aquele júri internacional? Fazia lá o ranking dos gatos? Sim, sim. Periodicamente. É pá, o que aconteceu foi, contaram-me isto. Não te vou dizer que nem me contou. Pá, disseram-me que quando o júri foi passear para o Bosch e tu for estar a assustá-los, os gatos já sabiam em que árvore é que tu estavas. Sabiam qual era o BR que tu ias dar. Sabiam tudo, sabiam tudo. É que enquanto o júri não for sorteado, é pá, enquanto o sorteio não for aberto, é pá, esta palhaçada das limiações. Não dá limiações. Não dá. É impossível. Isto é política, é evidente. E a fralda? E a fralda? Muitos deles iam já com fralda. Eu já sei. Foram encontradas as fraldas, foram encontradas nos caixotes, nos estacados dos gatos. Para que depois o júri vai lá ver onde é que está a fralda deste senhor e tal. Que faz para cá a fralda e quer ver a fralda. Não, não, desculpa. E depois não está lá nada. Estão as cuecas sequinhas, pois é evidente. Os gatos têm fraldas limpas, guardadas. Se sigam mal a pena. Depois quando há uma análise surpresa e não sei o quê, os gatos nem vêem. É pá, ali a última hora troca. Troca de fraldas. É, exatamente. Isto nem os tamanhos coincida. É uma coisa mal feita. É um escândalo. Qualquer gato percebia que aquilo não era a fralda dos gatos. A abominação é uma mentira neste momento. Isto eu sei disso. A abominação é uma mentira. Isto está nas mãos de meia dúzia. Eu dou-te outra. Eu dou-te outra. Nem todos os gatos chegavam ao teu nível sem o apoio dos pais. E tu fizeste isto. Tu nunca precisaste do apoio dos teus pais. Sim, quer dizer, os meus pais, se fossem pelos meus pais, meus pais queriam que eu fosse para Capecinho Vermelho. Horrível. Vocês ouçam? Quer dizer... É pá, não faz sentido. É contrariar, é pá. Mas eu em tempo útil pensei, caí em mim e disse, é pá, espera aí. Oh, abominável. Tu vais querer passar a tua vida toda a ser escomido por um lenhador e, não sei quem, é da tua avó, é pá, não, isto para mim não contém com nada, isto não, é pá, não, isto para mim não contem com nada. Aí, olha, aí estive, estive, você quer dizer, os pais acham que peda-se a mesma coisa. É pá, é assim. É pai, é assim, é pá, é assim. É pá, é assim, é pá, é assim, é pá, é assim, é pá, é assim. É pá, é capocinho vermelho ou cinderella, é pá, é assim. É pá, é essa, é pá, a grande verdade é esta, é pá, os pais um gajo não escolhe. Este gajo teve que se recorrer a outras pessoas que lhe deram apoio a sério, aos pais. Mas hoje tem orgulho em mim, posso dizer que... Claro, obviamente, mas também... Tantas fotografias chegam lá amigos e tal a casa, olha fotografias do meu abominável a irritar pessoas e a assustar, não sei o quê. Não me leves a mal, mas se tu não tens chegado onde chegaste, não sei se estás a perceber. Está bem, mas... Não sei se seria exatamente a mesma coisa. Não, mas claro isso, obviamente, já passou tanto tempo. Deixe-me esquecer. É que este gajo tem histórias, realmente. Este gajo tem histórias. É o maior. É pá, não acredita. Há coisas mentiras. Este gajo tem histórias. Não, há coisas mentiras. Meu Deus, há coisas mentiras. Mas ouve lá, eu tenho abominado mal na Serra da Estela, sem condições. É pá, é pá, é pá, é pá, somos amigos ou não? É pá, é pá, mas ouve lá. Outra razão para tu não teres chegado mais longe, outra razão para tu não teres chegado mais longe, é esta pequena vida. É pá, é pá. Tu meteste nisto da vida, estragaste a tua carreira toda. Mas nós somos amigos. É pá, larga-me pá. Estes, estes gajos pá, mas eu preciso descansar pá, porque eu não estou bem. É gostoso de ser cigano. É... Necessito de-me confessar. Então precisas de um padre, meu filho. Diz lá, diz lá Senhor padre, eu pequei No outro dia, abusei do vinho da missa Isso é grave Mas pior é que fiquei um bocadinho tonto e fui à caixa das esmolas Grave, grave E com o dinheiro das esmolas, fui à casa de meninas da dona Hermelinda Fonseca Isso é gravíssimo À casa de meninas da dona Hermelinda Fonseca Eu sei, senhor padre, mas se me puder absorver, eu prometo que não volto a cair em tentação Não pense que vai ser assim tão fácil Tu és um seminarista, vou ter que chamar o bispo O bispo, não, por favor, vai ter que ser Ó senhor bispo, siga aqui, se faz favor Diga, padre Aqui o seminarista Fonseca roubou a caixa das molas da igreja Bebeu o vinho da missa E depois foi à casa de meninas da dona Hermelinda Fonseca Mas estou, mas estou arrependido É bom que estejas, rapazola Mas o que é que andou a ensinar hoje em dia a juventude no seminário? Meu amigo, tu, nessa situação, havias é de ficar no quarto a masturbar-te Eu sei, eu sei Quanto dinheiro é que estava na caixa das esmolas? Alguns setenta euros Alguns setenta euros E tu vais à casa de meninas da dona Hermelinda Fonseca Mas onde é que tu tens a cabeça? É o que eu lhe ia dizer agora Que é que com setenta euros Tu vais, é mas é, ao bar Fonseca Quando dão as pegas de verdadeira qualidade Desculpe, senhor bispo Eu acho que o que o senhor está a dizer é uma blasfémia Ah, sim? Sim, as pegas do Fonseca estão velhas Estão velhas Agora o que se está a dar é ali a esquina da rua a Artémio Fonseca É pito do melhor que há Pois, ó padre, se calhar até pode ser Mas aquilo que o padre chama velhas, eu chamo sabidonas Que aquilo são mulheres que sabem da vida e sabem dar prazer a um homem, sim Se o senhor bispo gosta de carnes penduradas, tudo bem, é lá consigo Eu cá gosto de nádegas bem durinhas Caralho, porque somos gerações diferentes Pois, talvez Olhe, de qualquer maneira, não convém é que a juventude fique aqui sem saber E nós estamos aqui num impasse, se calhar o chamava Mas é alguém que perceba mesmo disto Oh, Iminência, importa se chegar aqui, por favor Vamos ouvir o que é que o senhor cardeal tem pra dizer Olá, estava ali a ouvir o último dos Metallica E que tal? Fraquinho Ah, pois Oh, oh, Iminência, nós temos aqui uma questão Eu e o padre, que é a seguinte Em termos, e estamos a falar numa relação qualidade-preço A prostituição é melhor no bar Fonseca ou na esquina da rua Artémio Fonseca? São os dois muito razoabeizinhos Mas o meu predileto continua a ser o cabaré da Arlete Tem lá uma búlgara que faz uma coisa... Eu é que não posso por causa das minhas costas Mas eu sei o que é que a sua Iminência está a falar Posso fazer, eu mostro isto Faça lá Vou demonstrar a ela Põe-se assim numa posição Isto é um petisco, exato E arrepita aqui, não é? E depois nós estamos lá e por detrás E as horas que for por si É uma delícia É verdade Uma delícia É Iba Nova Há gajas muito boas no cabaré da Arlete Desculpe discordar de sua iminência Mas realmente o cabaré da Arlete é muito fraquinho Há quanto tempo que o Sr. Cardial não vai lá? Ah, sei lá eu Anteontem? Pois, pois é É que aquilo agora está uma lástima Agora só aceitam brasileiras do Nordeste Ui, estou farto de jurandis É E olha que a frequência daquilo também não está nada famosa Só frados franciscanos Ui Bem, mas de qualquer maneira Nunca as meninas da Dona Irmolinda Fonseca, ouviste? Foi às meninas da Dona Irmolinda Fonseca Palerma É, são os paladestes Mas olhai Eu estou convencido que nenhum de vós tem razão Esteve cá há dias um amigo meu Um compinça Que me disse muito e muito bem do cabaré da Arlete Não é tarde nem é cedo Vou-lhe telefonar Ah sim, já agora gostávamos de ouvi-lhe Estou Estou Tardeão Fonseca Estás bom, pá Como é bem? Não As pegas do cabaré da Arlete São mal lavadas por baixo Tenho ainda hoje Uma micose no escroto Por causa dessas pegas São mal Ai, eu disse Consternação, tristeza Sofrimento, mágoa São tudo palavras do dicionário Mas deixemos isso Hoje connosco para discutir o problema do terrorismo internacional Temos o general Elírio Fonseca Militar na reserva O doutor Pedro Fonseca Comentador político E um gajo de Alfama Senhor general, muito boa noite Qual é para si a melhor maneira de abordar o problema do terrorismo? É provavelmente a questão mais complexa do mundo atual E há que abordá-la tendo em conta os aspectos geoestratégicos Porque o terrorismo hoje não conhece fronteiras Doutor Pedro Fonseca Como é que um comentador político vê este problema? Olha, eu creio que a grande questão aqui É a dificuldade que as democracias têm em lidar com a ameaça terrorista A ameaça terrorista, como nós todos sabemos aqui É uma ameaça que hoje em dia é global Gajo de Alfama Qual é a sua opinião sobre este assunto? Vamos lá ver uma coisa Eu, quanto a mim O que era preciso era que os americanos A mandassem bombas Para tudo o que é país muçulmano Começava-se em Marrocos E só paravam, vamos supor, no Chile Porque o muçulmano É um gajo que Aquilo desde pequenos Eles ensinam a fazer bombas Com uma garrafa de bagaço e uma caixa de fósforos Estás a perceber? Aquilo é um povo que só está bem a arrebentar Os gajos Um gajo daqueles que aos 15 anos ainda não tenha arrebentado com uma coisa qualquer É um gajo que está lá a faltar ao respeito Ou Buda ou o que é? Bom, parece-me que foi aqui introduzida uma questão interessante pelo gajo de Alfama Que é a questão da ameaça islâmica Claro Claro, claro O terrorismo também tem raiz Num choque de civilizações Exato Embora seja preciso aqui fazer notar Que Islão e Al-Qaeda Não são uma e a mesma coisa Atenção Islão é uma coisa Terrorismo é outra coisa Pois, e mais E mais É que eu tenho um mozinho Que teve emigrado nos Estados Unidos muito tempo É pá, e o gajo sabe Porque os gajos lá dentro sabem Só que aquilo depois não passa cá para fora O gajo sabe que os americanos Estão a fazer uma bomba Que só mata gajos muçulmanos Hã? Que é uma bomba que vai lá pelo cheiro a caril Gajo que cheira a caril Está alcheado Por isso é que eu já cortei com tudo o que é frito Porque quando os americanos deslargarem a bomba Um gajo que tem o cheiro a chamussa entranhado na roupa Não vai lá de nenhum Fica logo Mais, outra O meu filho anda na escola com um puto que é cigano Que legamou há dias a lancheira Não é? E depois querem que haja paz no mundo O cigano é outro Ciganos é um povo que era todo para ir à vida também Bom, atenção, atenção Já estamos aqui a entrar no simples e puro racismo É pá, ó, 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 meu general Portanto, é pá Continência e tal Sim senhor, meu general Mas não me banha com fitas É pá, porque eu estive na Guiné Está bom? Eu estive na Guiné, sei como é que é isto, malta da tropa e tal. Está bem? Porque muitas vezes, na véspera de um combate, isto vi eu, ninguém me contou isto, vi eu, na véspera de um combate, havia gajos que metiam um dente de alho, digamos, no cu, que isto é mesmo assim, porque aquilo dá febre. E no dia seguinte, ai, tal, sargento, estou com febre, não posso ir para o combate. E eu, que nunca meti nada no cu, lá ia, vim aqui combater. Portanto, vocês, malta da tropa, não me banham com fitas, porque a mim não me apanham nessa. Sujeito a apanhar algum balázio, porque nunca, nem alhos, nem nada, não meti isto, no cu. Então, Xavier, como é que isso vai, meu amigo? Está tudo bem? Tudo bem consigo? A minha assistente, Carla Fonseca, Xavier. Olá, como está? Tem um corpo lindo, faça voa, sentem-se. Belo restaurante, Xavier, sim senhor. É, não é mal, foi pena, eu não lhe vi o rabo, mas há um melhor no outro lado da rua, mas não dava, já não dava. Como é que é, meus amigos? Vamos beber vinho? Preciso do seu número de telefone. Se calhar vamos antes beber água? Não. Como é que é, Xavier? Fazemos um negócio ou não? Olha, Fernando, estive aqui a ver, é assim, em princípio, estou de acordo com os termos do negócio, vamos à minha suite lá em cima, tenho só de rever as datas de entrega. Tem certeza? É, não, não, estive aqui a ver, claro que tem, eu quero nos filmar a fazer amor, mas mudamos as datas e temos o negócio feito. É mesmo para mudar as datas do negócio? Eu acho que é mais seguro, sabe? Estive aqui a ver, não importa se não me passar o sal, vou satisfazê-lo a sete vezes. É que a sopa está um bocadinho de som. Você está a falar um bocado de esquisito? Quem? Eu? Não vou ser sete vezes, vão ser oito. Não, não, você deve estar a imaginar coisas. Ah, deixa eu ver, por acaso também me pareceu, não tem qualquer coisa. Também me ouviu falar de maneira esquisita. Tenho um creme não vai doer nada. Não, 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 acho que vocês estão a imaginar coisas. Não, o senhor está-me a fazer propostas sexuais. Eu? Que ideia? Você está a delirar, você tem um peito, está-me a pôr em brasa. Não, ou até sou um homem casado. Ok, então vou-nos assinar. É isso, acho que sim. Vamos aos negócios, queres-te arrancar as cuecas com os dentes? Onde é que eu assino? Eu não lhe admito. Admitir o quê? Cheiras a sexo? Você está doida? A sua assistente enlouqueceu. Esta chapada citou-me e-mail. Você devia despedi-la. Ainda por cima percebeu-se perfeitamente que você estava a falar comigo. Vamos à sua suite lá em cima. Senhor General, alguns jornais estrangeiros têm sido bastante críticos relativamente à magnífica ditadura que o General lidera e à forma como têm comandado os destinos do nosso país. Alguns deles chegam a sugerir que têm havido algumas irregularidades. Meu amigo, eu estou aqui para esclarecer qualquer dúvida. Então vamos a isso. Eu começaria por levantar uma questão que tem sido colocada, que é... Há dias o senhor General visitou, dirigindo-se até lá na sua viatura particular e sublinho particular, visitou o campo de concentração, onde são encarcerados e torturados violentamente todos os opositores e, de um modo geral, gente que não concorda com o senhor General, ou até gente que concordando não o expressa de forma tão veemente como o senhor General gostaria. Portanto, estão lá toda essa gente ali a ser torturada e até vilipendiada. E o senhor General visitou-os tendo imputado o custo do combustível da sua viatura ao Estado, ao que parece. O que é que me comenta este? É evidente que isso é mentira, meu amigo. Eu tenho aqui a fatura que prova. Cá está, repare. Fui eu que paguei. Ouça, não só fui eu que paguei o meu combustível, como tenho poupado milhões ao Estado com esta iniciativa de abrir uma vala comum exatamente ao lado das instalações prisionais. Aliás, digo-lhe mais, poupa-se em combustível e poupa-se no desgaste das costas dos verdugos que tinham anteriormente que carregar os presos e assim ficam com saúde e ânimo para martirizar mais e mais presidiários. Bom, pareceu-me totalmente esclarecedor também quem sou eu, mas não é. Bom, senhor General, segunda questão, e perdão-me levantar, foi dito aqui há tempos que na altura em que se fez a nova autostrada atirando o alcatrão diretamente para cima dos agricultores que protestavam por não terem recebido qualquer indenização na sequência das suas casas terem sido demolidas de forma perfeitamente arbitrária pelo senhor general, foi dito na altura que o empreiteiro da obra pagou o almoço ao senhor general, o que foi visto como um sinal de favorecimento. Não, não, não é favorecimento nenhum, meu amigo. Repare, ele só me pagou o almoço a mim exatamente porque tinha sido eu a pagar o pequeno almoço e o jantar do dia anterior, não é verdade? Mas olha, a sua insistência em perguntas, enfim, de certa forma que não fazem sentido, está a me irritar um bocadinho, sabe? E, portanto, eu vou, se calhar, açoitá-lo com este bastão de borracha que eu tenho aqui. O que é que lhe parece? Isto é um... Oh, senhor general, pareceu-me ler daqui no seu bastão fabricado na Áustria e, como sabe, é proibido no nosso país importar material europeu. Há alguma irregularidade. Fabricado na Austrália. Ah, então faz favor. Na Austrália. Ora com licença. Então veja lá. Ora repare lá. Vamos lá. Ah, o que é que... Hã? Ora veja lá. Veja lá. Veja lá. Veja lá. Agora veja lá aqui nesta zona. Na Austrália. Fabricado na Austrália. E diz-me ela, mas tu não tens personalidade jurídica. Isto aconteceu-me a mim. A palavra agora. Isto tem-fe... Tô? Exato. Não, vamos fazer o seguinte. Compra 17 mil. Isto, exato. Está, até já, até já. Está, até já. Oh... Oh, Dérito. O que é que você está a fazer? Ora, eu, em termos de, portanto, atividade, eu estou a trabalhar, não é? Eu estou, portanto, estou a trabalhar. Mas a fazer o quê? Estou a trabalhar justamente o trabalho, não é? Portanto, eu, às vezes até telefono e não me ligam e contas que chego a fazer na máquina. Portanto, e depois até isto, agora então nem... Oh, Dérito. Você sabe o que é que nós fazemos nesta empresa? Ah, mas o chefe, pelo amor de Deus, eu trabalho aqui há 12 anos. Tem razão, você trabalha aqui há 12 anos. Mas, mesmo assim, Dérito, importa-se dizer o que é que nós fazemos nesta empresa? Ah, então, nós, o que é que a gente... Isto, no fundo, nós fazemos, portanto, há uma faturação de faturas. E depois há, portanto, papéis e há clientes que às vezes até encomendam certos, portanto, produtos, inclusivamente por fax, que chega-se a mandar fax para alguns. Oh, Dérito, você não faz a mínima ideia do que é que nós fazemos nesta empresa, pois não? Ah, pelo amor de Deus, até... Oh, Abílio, importa-se-me fazer um favor e dizer aqui ao Dérito o que é que nós fazemos nesta empresa, se tais favor? Sim, compra, compra! Sim, compra... Sim, compra, vende, vende! Sim, compra, vende! Senhor, vende! Oh, Fernando, importa-se que-me fazê um favor? Que é dizer aqui aos seus colegas o que é que nós fazemos nesta empresa? Oh, Fernando, importa-se-me fazer um favor? É pá, isto é uma vergonha, pá. Estamos aqui neste escritório e ninguém sabe o que é que nós fazemos nesta empresa. O que é isto, pá? Chefe, já agora... Por causa... Tenho estado a pensar, uma coisa que me dava jeito era saber o que é que a gente faz. O que é que nós fazemos? O que é que esta empresa faz, chefe? Ó Zérito, pá, nós recebemos. Então, chega a fatura, muitas vezes por fax, nós faturamos, às vezes clientes... Pá, vamos é trabalhar, pá, malandres, pá. Exato. Não, vamos comprar, vamos comprar. Hum, até já. É que é isso, pássaro. Pá, vamos! Pá, vamos lá. Pá, vamos lá. Pá, vamos lá.